Bom dia, gostaria de dar a abertura, a solenidade do evento Primeiro Dia Nacional da Pesquisa e do Pesquisador Científico Departamento de Biologia da UFRPE Bom dia, eu sou Ieda Ferreira de Oliveira Estou falando em nome da comissão organizadora do evento E gostaria de dar boas-vindas a todos os participantes do evento Que estão nos acompanhando via YouTube Inicialmente, eu gostaria de agradecer imensamente a participação Do magnífico reitor da UFRPE, professor Marcelo Carneiro Leão E da diretora do Departamento de Biologia, professora Elisângela Bezerra Que compõe essa mesa de cerimônia de abertura do evento Também gostaria de agradecer a UFRPE, o Departamento de Biologia Proreitoria de Extensão e Cultura e Cidadania Pela oportunidade de nos deixar promover eventos de ensino, pesquisa e extensão Que ajudam tanto no desenvolvimento da nossa sociedade Também gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer A todos os convidados palestrantes Que se disponibilizaram a participar e fazer a construção desse evento tão bonito Gostaria também de agradecer igualmente a equipe organizadora Que com muito empenho ajudou a construir Todo esse evento que a gente traz aqui para vocês hoje Pois bem, qual o motivo de estarmos reunidos aqui? É que hoje, dia 8 de julho, nós estamos comemorando o dia da pesquisa O dia nacional da pesquisa e do pesquisador científico Esse dia 8 de julho é um marco Foi reconhecido há pouco tempo essa data comemorativa São datas que foram reconhecidas em 2001 e 2008 pelo Senado Como uma tentativa de deixar as pessoas valorizarem Conhecerem a ciência e a pesquisa aqui no nosso país E essa data foi escolhida como homenagem à SBPC Que é a Sociedade Brasileira de Pesquisa Que foi fundada no dia 8 de julho de 1948 Que é um dos pilares da ciência no nosso país Pois bem, sabemos que a pesquisa científica no Brasil Não é muito fácil de se fazer Quase toda ela é feita dentro de espaços públicos De ensino e de pesquisa E quase sempre é financiado também por recursos públicos Que às vezes são muito aquém dos investimentos Que são feitos por outros países Então a gente sabe que às vezes é muito difícil A gente competir cientificamente em qualidade Com outros países por conta dessas limitações financeiras E além disso, nossos pesquisadores ainda têm que se dividir Entre atividades, muitas vezes de ensino Em atividades administrativas Mas mesmo assim, o Brasil conta com eminentes cientistas Reconhecidos no mundo todo E que muito contribui todos os dias Para a construção do conhecimento científico Que alavanca o desenvolvimento da nossa sociedade Pois bem, e dentro desse contexto A UFRPE, a cada ano que passa Ela vem se destacando tanto na quantidade Quanto na qualidade das suas produções científicas E além disso, ela também contribui na formação De novos pesquisadores Seja desde o início da formação deles Lá na graduação, com os programas de iniciação científica Os programas de tutoria, através dos PETs Programas de inovação tecnológica Seja na continuidade deles Através dos programas de pós-graduação Então, o papel da Universidade Federal Rural de Pernambuco É muito importante na formação desses recursos humanos Desses novos pesquisadores Que vão dar continuidade nesse processo de construção Do conhecimento científico E que contribui os seus resultados Muitas vezes na melhoria da nossa sociedade Então, tentando dar visibilidade Às pesquisas que Um pouco das pesquisas que desenvolvemos Aqui na nossa Universidade Federal Rural de Pernambuco E em particular No nosso departamento de biologia A gente hoje está promovendo esse encontro Como uma forma de divulgar As principais linhas de pesquisa As principais pesquisas desenvolvidas Os resultados Além de tudo As pessoas que fazem parte Desse processo todo De construção de conhecimento E além disso Igualmente importante Nós gostaríamos de Mostrar para a sociedade Dividir, compartilhar A importância E da pesquisa científica Para todos nós Esse evento Ele está composto Pela contribuição De diversos setores Do departamento de biologia Nós vamos ter palestra Sobre o programa de pós-graduação Em biodiversidade Vamos também falar um pouco Com as tutoras Dos programas de educação tutorial Para criar os pets Pet biologia Pet ecologia E além disso A gente vai transitar Pelas seis áreas Que compõem o nosso departamento De biologia São as áreas de botânica Zoologia Ecologia Ensino Espero que todos Tenham um bom evento E a partir de agora Eu gostaria de passar A palavra Para a professora Doutora Elisângela Bezerra Diretora do departamento De biologia Para Nossa abertura do evento Falar um pouco Sobre o nosso departamento Muito obrigada Passa a fala Professora Bom dia Bom dia A todos e todas Muito bom dia Com grande alegria Que a gente inicia O dia de hoje Com essa data Comemorativa Tão alusiva A nossa profissão A nossa realidade Aquilo que a gente Escolheu Fazer Na nossa vida profissional Viver realmente Fazendo pesquisa Fazendo ciência No Brasil Cada dia tem sido Uma superação De desafios E é exatamente por isso Que eu venho aqui Nesse momento Inicialmente Nessa fala Para Parabenizar 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 A todos os nossos Valentes Professores Professoras Doutores E doutoras Desde os estudantes De iniciação científica Até os pós-graduandos Em todos os seus níveis Que contribuem Que contribuem A superar esses desafios Superar esses limites E fazer realmente E o nosso intuito De fato É contribuir Contribuir para a qualidade Contribuir para o desenvolvimento Tecnológico do nosso país Porque entendemos Que apenas com investimento Em educação Em pesquisa Em ciência e tecnologia Nós podemos ter Um país melhor Um país mais igualitário Um país mais justo Um país em que as oportunidades Elas podem ser vividas Por todos Um país em que os sonhos Eles não precisam ser extintos Um país que dá oportunidade A cada cidadão A cada brasileiro A cada brasileira Que acredita Que pode fazer a diferença Nos seus mais diversos ambientes Nos seus mais diversos cenários E essa é a missão É a missão que cada um de nós Pesquisador Pesquisadora brasileira Carrega Alimentar esses sonhos E não apenas acalentar Os como sonhos Mas de fato Como possibilidades Como realidades E essa tem sido Esse tem sido O bastidor Da pesquisa no Brasil Buscar Mesmo quando faltam recursos Mesmo quando faltam insumos Buscar se reinventar Fazer com que essas limitações Com que essas tantas dificuldades Que se interpelam No nosso caminho Elas sejam superadas E que a gente possa De fato Estar modificando Um cenário Um cenário que Muitas vezes Não é o melhor Não é o mais positivo Não é o mais colorido Mas a gente Segue em frente Nós somos Eu já ouvi Muitas expressões Muito bonitas Que falam sobre A garra do povo brasileiro Especialmente do povo nordestino Nós temos garra Nós temos gana Nós temos vontade De continuar fazendo Quem dera Que tudo isso Um dia seja reconhecido Tanto quanto Merecemos Mas é isso Agradeço A todos vocês Que estão aqui Nesse evento O departamento De biologia Como eu falei Inicialmente Ele tem contribuído Significativamente Com a pesquisa Na UFRPE Não apenas Na pesquisa básica Mas da básica Aplicada Vocês vão observar Hoje na fala Dos nossos supervisores Dos nossos representantes Das seis áreas Do departamento De biologia O quanto nós estamos Produzindo Quais são as áreas De atuação E vocês verão Quanta coisa boa Quanta coisa bacana Essa galera Tem feito Somos 61 docentes Ao todo E Essa é A nossa A nossa grande meta Ampliar Ampliar Para novas frentes Que Ainda são Iniciantes Ou que ainda A gente não Teve oportunidade Por falta De recurso Por falta De incentivos Dos setores Diversos Que precisam Cada vez mais Apoiar A pesquisa No Brasil No Brasil Mas a gente Não está contando Somente com isso A Universidade Federal Rural de Pernambuco Especialmente por meio Do Instituto IP Ela tem Feito Uma grande Revolução Dentro desse cenário De buscar Convênios De buscar Parcerias Com os setores Público-privado Com o terceiro setor E essa Eu acho Que será Uma Excelente Contrapartida Também Para que Cada vez mais A sociedade Saiba O quanto Que a ciência Produzida Dentro das universidades Impacta Diretamente A vida A qualidade De vida Das populações As populações De todos os setores Desde a comunidade Do bairro Desde as comunidades Mais simples E também As pessoas Realmente De um modo geral Para que Se tenha Um desenvolvimento Sustentável Um desenvolvimento Socio-econômico Que seja justo Para Para todos os cidadãos Dentro do departamento De biologia Como a Aida falou A gente tem Diretamente Nessas linhas De produção De pesquisa De realização De pesquisa Dois programas De pós-graduação Que são os programas De pós-graduação Em biodiversidade E também Etnobiologia E conservação Da natureza Que vão se apresentar Dentro dos instantes E também Dois programas De educação Tutorial Que são os PETs Que também terão As suas tutoras Aí falando Um pouco mais Mas temos também Uma startup Que foi criada Desenhada Por estudantes De graduação Dos cursos De bacharelado Em ciências biológicas E é com muita Satisfação Que a gente vê A inserção profissional Dos nossos estudantes Também Contribuindo Para a resolução De problemas reais Da nossa sociedade Então parabéns A todos aqueles Que são desbravadores Nesse caminho Da realização Da pesquisa No nosso país Na nossa Ruralinda E no Departamento De Biologia Nesse momento Eu gostaria Eu gostaria De trazer A essa sala O nosso Magnífico reitor Professor Marcelo Brito Carneiro Leão Porque ele vai trazer Para a gente Um panorama Sobre o qual Ele tem comentado Em várias Entrevistas Em reportagens Que é um assunto Muito relevante Muito pertinente Para tratarmos Nesse dia Que a gente sabe O quanto As universidades Contribuem Significativamente Para o desenvolvimento Tecnológico E o avanço Do nosso país E infelizmente Os cortes Das universidades Públicas Que são os grandes Celentes produtores Dessa pesquisa Desse desenvolvimento Tecnológico E científico Estão sendo Vitimizadas Nós estamos Cada vez mais A cada ano Que passa Sofrendo Com esses Impactos Orçamentários E o professor Marcelo Ele tem um Recado Para que você Cidadão Cidadã Estudante Da UFRPE Público Externo Saiba O que Esses impactos E como Esses impactos Podem Acarretar O que Eles podem Acarretar No futuro Da pesquisa E da ciência Do Brasil Professor Marcelo A fala é sua Bom dia Todas Todas E todos Saudar Inicialmente A minha querida Amiga E diretora Do departamento De biologia Professora Elisângela Serra Em nome dela Saudar Todos E todas Que estão Presentes Aqui nesse Evento Eu estou vendo Aqui pelo chat A quantidade De pessoas Queridas Queridas Como profissionais Mas queridas Também como amigos E amigas E se eu começar A citar Um por um A gente vai Eu vou perder Todo meu tempo Só em citações Mas eu queria expressar Através da professora Elisângela O carinho Que eu tenho Por todas E todos Aqui presente Do departamento De biologia E de todas as pessoas Que orbitam E transitam Diretamente Ou indiretamente Com o departamento De biologia Sobou pra mim A encomenda Da professora Elisângela De falar um pouco Da coisa ruim Dos cortes Orçamentários Mas eu como Eu sou uma pessoa Rebelde Professora Elisângela Eu vou falar um pouquinho Sobre essa parte Mas depois eu queria Passar uma mensagem De esperança De alegria De garra Como a senhora Colocou Que eu acho Que a gente Em momentos difíceis Precisam ser enfrentados Enfrentados Com profissionalismo Com competência Com trabalho Mas com espírito Alegre Essa é a Por mais que Às vezes A gente Corporeamente Fisicamente Transpareça Um cansaço Uma chateação Por essas Questões Que ocorrem Nesse momento Especialmente No nosso país Mas o espírito Tem que estar Para que a gente Possa vencer Então começando Com essa parte De cortes Orçamentários Eu vou fazer Uma contextualização Rápida Da situação Hoje da Rural E dos reflexos Que isso já Causam Na Na nossa Pesquisa No nosso ensino Na nossa extensão E depois Vou tentar Contextualizar O que eu acho Que é importante Nesse momento Para esse Enfrentamento A Rural Teve um corte Esse ano De 21% Do seu orçamento O orçamento Da universidade Ele é dividido Em três partes Uma que não se mexe Que é a maior parte Que é o orçamento De pessoal Esse é Constitucionalmente Proibido O seu corte São os nossos salários Dos ativos De um ativo E a outra parte Que a gente chama De discricionário Apesar desse termo Não está muito correto Porque discricionário É algo que você tem Poder De movimentação De flexibilização No caso Nosso O discricionário É custeio E investimento Custeio É quando a gente Paga energia Água Bolsas Internet Manutenção São coisas Que pouco A gente tem Discricionalidade Porque já está Mensalmente A gente tem que cumprir Com essas obrigações E a outra parte É a parte de investimento Que é aquela Onde a gente pode Construir um prédio Fazer uma grande Reforma Etc Esse ano Nós tivemos Um corte De 21% Do orçamento Global Custeio Investimento E No caso De investimento Que a gente Tinha Uma previsão Orçamentária De 16 milhões E 600 Mais ou menos Hoje nós temos 42 mil reais Não errei 42 mil reais Que já vem carimbado Com Para uso Em acessibilidade E duas emendas Parlamentares Uma para o Instituto Menino Miguel De 250 mil E uma para a estação De Beberim No valor de 150 mil Mas coisas específicas Em linhas gerais O orçamento Da universidade Hoje Ele retrocedeu Ao ano De 2010 Isso impacta Em todas as ações Da universidade O que eu gosto De dizer Nós temos como Atividades fins O ensino A pesquisa A extensão A inovação Mas para que isso Se concretize Nós temos que ter As atividades fins São essas que são Custeadas Por esses investimentos E infelizmente E infelizmente Nós estamos passando Por isso Juntando-se a isso Tem uma pandemia Um processo Que necessita E é urgente Que as universidades E em especial As universidades públicas Façam essa reflexão Que é Que universidade A gente vai ter Após Eu não gosto De dizer Pós-pandemia Porque Essas pandemias Elas vão ainda Durar um pouco Outras virão Mas nessa convivência Que a gente vai ter Que ter da universidade E aí eu brinco sempre Que eu estava Aqui na universidade No dia 16 de março De 2020 Quando tivemos Que suspender As nossas atividades E eu brinco Que eu participei De um dia histórico Que foi o último dia Da Universidade Federal Rural de Pernambuco Esta nova universidade Ela Ela vai Ela tem que ser reinventada E esse processo É que a gente está Em discussão E é preciso refletir E aí puxando Para esse dia da ciência Em que eu homenageio Todos os pesquisadores Porque sem ciência E sem educação A gente não tem futuro Trazendo para a ciência O impacto desses cortes E dessa nova formatação Ela é muito grande É muito grave E a gente precisa Desses momentos E aí eu já parabenizo E pronto Porque não é só apresentar As pesquisas científicas Do departamento de biologia É refletir sobre alguns pontos Que daqui a pouco Eu vou colocar De forma muito breve Que eu só tenho 10 minutos E eu acho que eu já Daqui a pouco eu estouro Mas eu não vou Prometo que eu não vou Estourar muito não Viu, professor Elisângela E demais organizadores A gente precisa Encontrar novos caminhos Para a continuidade De nossas pesquisas E aí eu deixo De forma muito explícita E quem me conhece Sabe disso Eu sou um extremo Defensor Do financiamento Público Das universidades Com o eixo central E principal De investimento Então isso Eu não abro mão Da universidade pública Da universidade gratuita Da universidade com qualidade Da universidade inclusiva Com financiamento Central e principal Do Estado Financiamento público Entretanto E aí foi Como bem disse A professora Elisângela A ideia Que foi a primeira ação De nossa gestão Que assumiu No dia 11 de maio De 2020 Que foi a criação Do Instituto IP Instituto de Inovação Pesquisa e Empreendedorismo Eu preciso ser criativo Para ampliar Esse espectro De recursos Para além Dos recursos públicos Sem perder obviamente Essa centralidade Dos investimentos públicos Mas eu preciso Buscar alternativas Eu sempre Eu dizia isso Inclusive antes de assumir Eu não posso ser um gestor Apenas do não Mesmo que a situação Econômica do país Faça com que esses cortes Nos induzam A dizer mais não Do que sim Mas eu tenho que Como gestor A responsabilidade Que a comunidade Me colocou De buscar alternativas Para tentar dizer Não num primeiro momento Mas encontrar caminhos Para que a gente Posse conseguir o sim E manter as pesquisas E manter as pesquisas Significa A manutenção De equipamentos De laboratórios Das estruturas Das estruturas Que por vezes São antigas E que a gente Precisa intervir Mas eu acredito Que além dessa criatividade A gente tem que fazer Um forte trabalho De conscientização Para a nossa sociedade Mostrando a importância Da ciência Como vetor De desenvolvimento social Desenvolvimento econômico Redução das desigualdades Sociais Já indo Para uma parte Um pouquinho melhor Como diz o ditado Deixando de chorar pitanga Deixando de falar Tanto nos cortes Eu acho que Algumas reflexões Professor Elisângela E demais Professores Técnicos Estudantes E terceirizados Que compõem Toda uma comunidade E aí é importante Que não há pesquisa Apenas só com O pesquisador na ponta Tem toda uma estrutura Por trás Ao lado Que dá esse suporte Algumas reflexões Precisam ser feitas Uma delas Que eu acho que Já se rompeu muito Que era uma discussão Inócua e irrelevante Quando se falava Em que tinha que se fazer Mais pesquisas aplicadas Do que básicas E ficava aquela discussão E algumas pessoas Que não existe pesquisa aplicada Se não houver A pesquisa básica E a pesquisa básica Tem que dar suporte Ela tem que pensar Na sua execução Na possibilidade De gerar pesquisas aplicadas Com todo esse corpo teórico Que é gerada Nas pesquisas básicas Então Essa dicotomia Eu acho que já está vencida E a gente precisa reforçar Nós precisamos fazer Pesquisa básica Pesquisa aplicada Mas com importância De pesquisa Com qualidade Pesquisa com qualidade E de forma sustentável É um outro aspecto Que eu acho que A gente precisa refletir E essa é uma discussão Que eu tenho feito Com muita gente Nós não podemos Criar situações Criar Direcionamento De pesquisas Grupos Se a gente não pensar Na sustentabilidade Dessas ações Senão a gente É uma A gente incorpora Uma boa ideia Uma excelente pesquisa Mas ela Com o tempo Pelas dificuldades Ela vai ficando Mais fraca Até por vezes Desaparecer Então a gente tem Que ter Uma perspectiva Que na origem A gente tem que pensar Eu tenho conversado Muito Quando a gente vê Alguns projetos E algumas situações Que a gente possa Tentar criar Mecanismos de sustentabilidade Para que eu garante Pelo menos Dez anos Daquela pesquisa Não é fácil Para que a gente Possa mantê-la De forma Sustentável Uma outra questão Que por muito tempo Acho que a sociedade Ficou um pouco De costa Para a sociedade Então as nossas Pesquisas Elas têm Que Estarem Alinhadas As necessidades Da sociedade Quando eu digo As necessidades A gente tem que entender Principalmente As necessidades Daqueles agrupamentos Que mais precisam É consciência Volto a repetir É consciência Com educação Que a gente consegue Transformar Uma sociedade E aí Eu 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 me torno Repetitivo Acho que quem já Me ouviu falar sobre isso Vai ouvir pela Centésima vez Quando eu digo Que Quando a gente Expressa Que Educação Ciência E tecnologia São os únicos Caminhos Para um desenvolvimento Socio-econômico E redução Das desigualdades De um país Eu não estou Emitindo uma opinião Porque como Também gosto De dizer Opiniões convergentes E divergentes São muito boas Esse conflito De opiniões Dentro de uma Democracia O outro O outro caminho É muito perigoso Quando a gente Tem as mesmas Opiniões Tem um pensamento Único Isso Dá origem E a história Nos mostra Dos sistemas Totalitários De sociedade Isso não é bom Então a gente Precisa Compreender Que quando eu falo Que o único caminho De desenvolvimento De uma De uma nação Socio-econômica A redução Das desigualdades Sociais É através De fortes Investimentos De políticas Públicas Voltadas Para a educação Para a ciência E tecnologia Não é opinião É um debruçar-se Sobre o olhar Da história Da humanidade Quem já Teve oportunidade De ler Sobre a história De vários Países Do mundo Perceberá Que nenhum Deles Se desenvolveu E reduziu As desigualdades Sociais Se não Quando Em períodos De fortes Investimentos Em educação Ciência E tecnologia Isso é Uma análise Histórica Não é opinativo E para aí Já indo Para o fim Uma outra Questão E aí eu vou Pegar um exemplo E vou correr O risco De falar Com tantos Pesquisadores Por exemplo Por exemplo Aqui presente Na área De ambiental Eu Há umas duas Semanas Estava no evento Da Academia Pernambucana De Ciências Que faço parte Com um pesquisador Com um economista Que trabalha E trabalhou Muito tempo Com a questão Ambiental E eu fiz Uma colocação Que me preocupa E eu deixo Isso como Uma reflexão Óbvio Que a gente Tem que pesquisar Óbvio Que a gente Tem que Extensionar Ações Que mitiguem Por exemplo Aquecimento global O desmatamento Das florestas E todas Essas questões Ambientais Mas me preocupa Que somente Isso A gente Não vai conseguir Reverter Esse processo De degradação Planetária Que estamos Vivenciando Nós precisamos Para além Das pesquisas Do trabalho Científico Para mitigar Esses problemas Nós precisamos Refletir sobre Uma mudança De modelo De sociedade Só para vocês Darem Para vocês Terem uma ideia Pouco Eu estava lendo Um livro De um economista Chamado Eduardo Moreira Em que ele coloca Essa questão Da desigualdade social E do desenvolvimento Econômico Das nações Como um exemplo Como uma metáfora De um parque De areia Cheio de buracos E morros Onde esses morros Altos Representam Os ricos E a riqueza E esses buracos Representam A pobreza Os pobres A miséria E ele faz Uma reflexão Uma parte Majoritária Infelizmente Da sociedade Advoga Que a gente Precisa aumentar A produtividade Aumentar A economia O crescimento Econômico Dos países Para arrumar Mais areia Para tapar Esses buracos Para reduzir Essa miséria E ele faz Um cálculo Que para que a gente Conseguisse areia Riqueza Para tapar Esses buracos Da pobreza A economia Mundial Deveria crescer Necessitaria crescer 17.500% Não me equivoquei 17.500% Nós não temos Riqueza planetária Bens Serviços Capacitação De pessoas Para gerar Um desenvolvimento Dessa ordem Então nós não vamos Conseguir Resolver Os problemas De desigualdade social Com essa ideia Ele tem que Aumentar A produtividade Para arrumar Mais areia Para tapar Esse buraco Nós necessariamente Temos que Refletir E é isso Que eu deixo Como mensagem Final Que a gente Precisa mudar O nosso Modelo De sociedade No lugar De ter que Arrumar Mais areia Nós precisamos Retirar um pouco Dessa areia Desses morros Tão altos Por exemplo No Brasil Esses morros Tão altos 1% Da População Brasileira Detém 50% Da riqueza E 90% Do capital Financeiro Brasileiro Então nós Precisamos Modificar Esse modelo Modificar Esse modelo De interação Com a natureza Alimentação Uma série De aspectos Que não daria Para discorrer Aqui Mas que a gente Precisa refletir Enfim Professora Elisângela Minha querida amiga A quem eu faço Um elogio Estou aqui Há um ano Ela um pouco Menos Mas tudo Que a gente Precisou De diálogo Com o departamento De biologia A gente tem conseguido Pela competência Pela Pelo carinho Pelo afeto Pela forma Propositiva E do bem Que a professora Elisângela Tem conduzido O departamento De biologia Obviamente Com toda uma equipe E eu estendo Esses agradecimentos A todos E termino De uma forma Como venho terminando Com três hashtags A primeira delas Universidade pública Importa Mas a universidade Pública Que importa É aquela Que inclua Pessoas Que dê Igualdade De oportunidades Porque essa história De meritocracia Que falam aí É uma grande falácia É uma grande mentira Porque meritocracia Esta palavra Só fará sentido Quando a gente tiver Pontos de partida Desiguais Mesmo as condições De educação Saúde Moradia Transporte Para todos E todas Enquanto isso Meritocracia É uma mentira Dizer que uma pessoa Chegou num ponto mais alto Porque teve mais mérito Vamos olhar o ponto De partida Dessas pessoas É importante Que a gente Então universidade pública Importa Para reduzir Essas Desigualdades De oportunidades Educação Transforma E chegando E finalizando Nesse evento Ciência Empodera E por isso Que por vezes Alguns governos E algumas formas De sociedade Combatem tanto A ciência Porque educação E ciência Transforma Empodera As pessoas E transforma Obviamente Uma sociedade Parabéns Mais uma vez A todos Os cientistas E aí Cientistas No sentido Amplo Da ciência Professores Técnicos Terceirizados Estudantes Todos esses Agrupamentos Parabéns Pelo dia da ciência E que a gente Continue Nesse caminho Como não dá Não é presencial Eu dou um abraço Virtual A todos Vocês Que estão participando O evento Desejando sucesso Parabéns Muito obrigado Pelo convite Professor Alessandro Um beijo No coração De todos Todas e todos Muito obrigada Nosso Querido Obrigada A todo O seu empenho De toda a gestão Da administração Superior Da UFRPE Para que a nossa Ruralinda Ela resista A esse A esse momento Somos uma instituição Centenária Temos história Belíssimas histórias De luta De resistência E a cada ano Que passa Nós temos deixado A nossa marca Nossa contribuição No desenvolvimento Do nosso estado Da região E do nosso país Muito obrigada Histórico Nossa história Então só para vocês Terem uma ideia Do que eu estou falando Para vocês situarem Um pouquinho O programa de pós-graduação Em biodiversidade Ele foi resultante Fruto da fusão De outros dois programas De pós-graduação Que nós tínhamos No departamento de biologia Que era o programa De pós-graduação Em botânica E em ecologia Exatamente por conta De tantos percalços Houve-se então O encaminhamento Para a fusão Desses dois programas Gerando o programa De pós-graduação Em biodiversidade Que soma-se Ele já nasce grande Ele já nasce robusto Ele já nasce forte E certamente Nós vamos Já estamos tendo Muitos frutos Trabalhos excelentes De alto nível De alta qualidade De alto impacto Na pesquisa do Brasil Na pesquisa do cenário mundial Nas áreas em que atua Em que abrange O programa de pós-graduação Em biodiversidade E eu chamo então A minha competente colega Minha amiga do coração também Professora Tereza Buril Para que ela faça a apresentação Das linhas de pesquisa Do nosso PPG Bio Bom dia Tereza Bom dia Liz Tu estás me escutando? Sim Ótimo Perfeito Aqui não estava aparecendo Se o áudio funcionava direito Então bom dia A todas e todos Agradeço pela oportunidade Agradeço pela apresentação Elisângela Acho que você fez Uma excelente introdução O que eu vim falar aqui Que é um pouquinho Sobre a história E sobre quem é Esse programa de pós-graduação Em biodiversidade Parabenizo a vocês Pela organização do evento Acho que é um momento Muito importante Da gente trazer Para a nossa comunidade O que é que tem sido feito Pela ciência Do departamento de biologia Da UFRPE Principalmente nesse momento Em que a gente Como vocês todos Você e o professor Marcelo Também Destacaram Sobre os ataques Que a gente vem sofrendo A ciência Com o negacionismo Com o corte de recursos Então falar sobre ciência É cada vez mais importante Para que a gente Realmente Não perca Não retroceda Perdendo espaço Assim na sociedade Eu vou só te pedir Para projetar A minha tela Pronto Então gente Eu vim fazer uma fala Relativamente muito breve Mostrando para vocês Um pouquinho Do que é o PPGBIO Como a professora Elisângela Ela já iniciou É um programa Super novo Que teve início agora Com as atividades Em 2021 Então oficialmente Começamos a funcionar Esse ano Mas isso não significa Que somos um programa Inexperiente Ou sem história Na verdade O programa de Pós-graduação Em biodiversidade Ele nasce A partir De uma fusão De dois programas O programa de Pós-graduação Em botânica Que já tinha Mais de 40 anos De história Formando mestres E doutores Que inclusive Foi o primeiro Programa de Pós-graduação Em botânica Do Nordeste E também Com o programa De pós-graduação Em ecologia Que também Já tinha Mais de 10 anos De história De formação De mestres Em ecologia E essa fusão É algo novo Uma iniciativa Da CAPES Na verdade A CAPES Há alguns anos Tinha uma meta De ampliar O número De pós-graduação Pós-graduações No Brasil Essa meta Ela foi atingida E hoje O que a gente tem É um momento Diferente O objetivo Principal da CAPES É que Exista uma redução Do número De programas De pós-graduação Até para poder Centralizar Algum fomento Mas que tenham Programas de pós-graduação Mais fortes E mais E mais Robustos Digamos assim Então A CAPES Ela Fez essa iniciativa Um estímulo A fusão De programas Que eram considerados Programas pequenos Então apesar do PPGB Como o PPGR Eles Terem uma grande história Tem um histórico Bem Bem vasto Dentro do cenário atual Nós éramos considerados Como programas pequenos Por causa do baixo Número de professores E aí então Foi a partir de 2019 Nós começamos A dialogar E eu acho Que esse foi Um momento Muito marcante Muito importante Dentro do departamento De biologia Porque Permitiu Essa Essa ponte Esse diálogo Entre grupos Que antes Trabalhavam De forma Meio que independente Sim com algumas Interseções Mas ainda Eram poucas Interseções Então Abriu-se Para o diálogo Principalmente Entre as áreas De botânica Ecologia E zoologia E começamos A discutir E a pensar Em possibilidades E alternativas Para que a gente Tivesse um programa De pós-graduação Mais forte Mais competitivo E que pudesse Realmente Atingir Os nossos Objetivos E aí Falando Sobre os nossos Objetivos Eu quis trazer Para vocês Aqui O perfil Do egresso Que a gente Pretende Formar Enquanto PPG Bio Então Nosso objetivo É formar Mestres e doutores Com postura Crítica Frente às lacunas De conhecimento Sobre a biodiversidade Para o desenvolvimento Socioambiental A partir de uma Formação De base Transversal Necessária Para uma visão Interdisciplinar Frente aos problemas De modificação E supressão Da biota Neotropical Então nós queremos Formar profissionais Que estejam aptos A atuarem na sociedade Como pesquisadores Ou docentes De forma ética Obviamente No emprego Do conhecimento De alto nível Elaborando E desenvolvendo Projetos de pesquisa Que atendam As demandas Da nossa sociedade Desde o nível local Então desde Pensando Na nossa cidade No nosso estado Mas também Ao nível regional Ou nacional Então Com essa Reestruturação Do programa Óbvio que foi Preciso pensar Bastante Em como é que a gente Poderia Juntar Dois grupos Que na verdade Tinham poucas Semelhanças Semelhanças Em termos De linhas De pesquisa Principalmente Porque o programa De ecologia Ele era mais voltado Para a parte animal Então tinham mais Pesquisadores Que trabalham Na área de zoologia E como é que a gente Poderia fazer Essa reestruturação Então nós Fizemos uma proposta De uma área De concentração Única Que é a área De biodiversidade Neotropical Com três Linhas de pesquisa A primeira delas É a linha De sistemática E evolução Que tem como objetivo Abordar estudos Taxonômicos Filogenéticos Biogeográficos A partir dessa Integração De dados Macro E micromofológicos Bioquímicos E genéticos Com o objetivo De compreender Processos evolutivos E propor Classificações naturais Com foco Na biota brasileira Nossa segunda Linha de pesquisa É a estrutura E funcionamento Da biodiversidade Que se propõe A compreender Desde a organização Das populações E comunidades De ecossistemas Terrestres E aquáticos As suas interações Respostas Morfofisiológicas Comportamentais E reprodutivas Em adaptações Às condições ambientais Além de fornecer Também Essa base Teórica Prática Para a conservação Da biodiversidade E para o equilíbrio Ambiental E por fim A gente tem Uma Uma linha De pesquisa Que integra Mais ou menos As duas primeiras Que é Usos e manejos Da biodiversidade E aí Ela tem como objetivo O estudo aplicado Da biodiversidade Incluindo pesquisas Relacionadas À fisiologia Controle biológico Manejo E uso da biota Entre outros De modo a contemplar Os anseios ambientais E econômicos Da sociedade Eu não vou Eu não vou Eu não vou 20 fazem parte Do quadro de Docentes permanentes E oito São docentes colaboradores Como eu falei A maioria Do DB Mas não exclusivamente A gente também Tem professores Que são De outros Departamentos Da UFRPE E também De outras Instituições Do Nordeste Com relação ao nosso Corpo dissente Então o programa De ecologia Era um programa Menor Por apresentar Apenas o curso De mestrado E o programa De botânica Era um programa Já bastante grande Então hoje A gente tem um corpo Dissente bem amplo Com mais de Oitenta pessoas Na verdade Quase 90 Dissentes Que fazem parte Do nosso Do nosso programa Sendo 45 Dissentes de mestrado E 42 Dissentes de doutorado E aí eu trouxe Algumas imagens Para vocês Assim De alguns momentos Onde poderíamos Onde podíamos Ainda nos aglomerar Com as atividades De disciplina De botânica De campo Com as atividades De coletas Em campo Então tanto Em ambientes terrestres Quanto em ambientes Aquáticos Que é o foco Que são o foco Do nosso Do nosso programa E aí Eu gostaria De apresentar Para vocês A forma Como a gente Tem se comunicado Com as pessoas Que têm interesse No programa E a forma Como vocês podem Acompanhar As nossas atividades Principalmente Então nós temos Um site Que é o PGB.frpe.br E lá vocês Vão poder encontrar Informações Sobre os Discentes Mais informações Sobre as áreas E linhas de pesquisa Sobre os nossos projetos Sobre a linha De cada docente Sobre as disciplinas Que nós oferecemos Sobre o processo seletivo E a gente também Tem um perfil No Instagram E aí eu queria Destacar Que a gente tem Esses Destaques E aí nesses destaques A gente sempre traz Algumas publicações Que são relevantes Divulgações Que a gente Divulgações científicas Então ações sociais Que nós realizamos Através do programa Também disciplinas E tentamos sempre Manter atualizado Sobre novidades E também Sobre eventos E sobre os nossos Processos seletivos Tá? E além disso Claro Vocês também Podem entrar em contato Conosco Através do nosso E-mail E estamos sempre Dispostos A atender Ao que vocês Tiverem como dúvidas Ou curiosidade Também sobre o programa Então era isso O que eu tinha Para apresentar Para vocês E me disponham Caso alguém Tenha alguma curiosidade Ou algum interesse Sobre o nosso PPG Bio Exatamente Nós temos aí O PPG Bio De braços abertos Para acolher Futuros Interessados Em atuar E fazer Tanto mestrado Quanto doutorado E as inscrições Acho que são em breve Né, professora Tereza? Os editais É, a gente tem um processo De um processo A gente teve um processo Seletivo no início do ano Né, ainda Não temos perspectiva De processo seletivo No meio do ano Então a nossa ideia É de termos seleção Sempre no Para o primeiro Para o primeiro semestre Né, e aí geralmente Começa a movimentação No finalzinho do ano Né, com a liberação Do edital Exato Então se você deseja Já vislumbra aí A possibilidade de realizar Tanto mestrado Quanto doutorado No PPG Bio Já vá se programando Consultando possíveis Orientadores Né, desenvolvendo O seu projeto Vamos se preparar Não deixe para a última hora Muito obrigada Obrigada pela sua participação Obrigada pela sua condução Ao longo do PPG Bio Obrigada Obrigada a todo mundo E um bom dia para vocês Bom dia Bom, agora eu chamo O professor José Vitor Ele é também coordenador De um programa de pós-graduação Professor Vitor Lima Ele é coordenador Do programa de pós-graduação Em biotecnologia Do UFRPE Esse programa Não é vinculado Diretamente ao departamento De biologia Mas muitos professores Do nosso departamento Também estão atuando No PPG Biotec Eu não sei se seria Essa a sigla Mas o professor Vitor Então ele vai fazer Também uma apresentação Sobre o programa De pós-graduação Conhecido como Renor Bio Professor Vitor Muito obrigada Pela sua participação Um excelente dia A fala é com o senhor Obrigado Obrigado Bom dia a todos Desejo a todos Um excelente dia também Nesse dia de comemoração Da ciência Eu sempre gosto De começar Dizendo que A ciência Ela é importante Porque ela gera Conhecimento E sem o conhecimento A gente não consegue Socializar O conhecimento Por meio do ensino Nem aplicar o conhecimento Por meio da extensão Eu vou rapidamente Conversar com vocês Sobre esse programa De pós-graduação Em biotecnologia Eu vou Compartilhar a minha tela Aqui com vocês Então Os slides estão em inglês De uma outra apresentação Mas eu Não vou ter problema Nenhum para vocês Compreenderem Esse programa Ele é um programa Um pouco diferente Dos demais programas De pós-graduação Da universidade Porque ele não está Diretamente ligado A um departamento Ele está ligado A pró-reitoria De pesquisa Da Universidade Rural de Pernambuco Eu sou coordenador Do programa Aqui na universidade Há um pouco mais De dois anos Foi reeleito Por um outro mandato E esse é um programa Que além dessa característica Ele é um programa Que envolve Várias outras instituições No Nordeste E também No Estado do Espírito Santo Então são nove Estados envolvidos Ou seja Renor Bio Ele funciona Como um programa De doutorado Que atua Com docentes E discentes De todos os Estados do Nordeste Brasileiro E também O Espírito Santo Por que o Espírito Santo? Porque Quando surgiu O Renor Bio Lá em 2006 O Espírito Santo Assim como Muitos Estados do Nordeste Tinha uma Uma grande dificuldade De se inserir No Dentre Os Estados Que atuavam Em biotecnologia Então quer dizer Todos nós Naquela época Tínhamos bons profissionais Mas muita dificuldade De inserir De se inserir Na biotecnologia Então Não sei se Teve um problema Aí na Na tela Vocês estão conseguindo Ver aí Estão, né? Bom Então O que que acontece? Nós estamos completando Agora 15 anos Né? E é importante Dizer Que Dentre Todos Esses Estados Nós temos Mais de 30 Instituições Associadas ao Renor Bio Quase 200 Docentes Como é que funciona Nós temos Algumas instituições Que são chamadas De instituições Nucleadoras Então a UFRP Por exemplo É uma instituição Nucleadora E Associada A Essas instituições Nucleadoras Nós temos Várias outras Instituições Associadas Então as instituições Nucleadoras São aquelas Que certificam Os alunos Que emitem Os diplomas De doutorado Né? E as instituições Associadas Elas Têm os seus Vários Alunos E docentes E estão aí Junto com a gente Na instituição Nucleadora Depois eu vou Falar um pouco Em quais são Aquelas que estão Associadas a nós Aqui na UFRP Nós temos Uma coordenadora Geral De todo o programa Que é a Professora Lucimara Lima Da UFRN E eu sou Coordenador Aqui na Rural De maneira geral A missão Do programa RenorBio Esse programa De doutorado Em biotecnologia É construir Um centro virtual De excelência Em biotecnologia Então Como De certa maneira Os estados Do sul e sudeste Eles são Muito mais Experientes E tem muito Mais recursos Historicamente Para investir Em biotecnologia Essa missão Então ela surgiu Para unir forças De diferentes instituições E pesquisadores Nessa temática Então quer dizer A ideia É aproximar Um pouco A indústria Da pesquisa Por meio Do desenvolvimento De projetos Em diferentes áreas Particularmente Nas áreas De recursos Naturais Aliás Comecei aqui Errado Biotecnologia Em agricultura Biotecnologia Em recursos Naturais Biotecnologia Em saúde E também Biotecnologia Industrial Então todos Os docentes Todos os projetos Que são Desenvolvidos Eles são Desenvolvidos Dentro dessas Quatro áreas Então é claro Que apesar De que A gente espera Que os projetos Desenvolvidos No RenorBio Eles tenham Um viés Não desenvolvimento De novos processos Um viés De inovação Um viés De desenvolvimento De produtos Alguns desses Nem sempre Esses projetos Eles vão Repercutir Nesses resultados Ainda assim São importantes Porque Eles vislumbram A geração De conhecimento Em áreas Que são básicas E que são Importantes Por exemplo Para o desenvolvimento De vacinas Contra Contra a Covid Então é importante Que vários Mecanismos básicos Eles sejam Compreendidos Para que Esses outros Produtos E processos Sejam alcançados Nós temos Dezoito professores Docentes Do RenorBio Associados A nucleadora UFRPE Então isso Inclui Docentes Da UPE Da UNICAP Da UNIVASF E os que estão Destacados aqui Em vermelho São aqueles Que são Docentes Aqui da Casa Da UFRPE Eu particularmente Convido Aqueles docentes Que desenvolvem Pesquisas Em biotecnologia Da Universidade Rural A procurarem A gente E quem sabe Se credenciar O nosso programa Então Então Eu estou Estou incentivando Bastante Que novos Docentes Da UFRPE Que atuam Nessas áreas Procurem A gente Procurem Se credenciar Existem Normativas Que são Que estão Presentes Lá no nosso Site E que podem Ser Visualizadas Para aqueles Que desejem Se credenciar De maneira Geral Toda a Rede Ela compreende 36 instituições 188 Professores Permanentes 154 Laboratórios Registrados Já foram Defendidos Mais de mil Teses Desde 2010 Atualmente 583 Alunos Matriculados Os números Aqui em Vermelho Indicam O número De artigos Publicados E patentes Mas ele está Desatualizado Atualmente Esse número É bem maior Então Quase 10 mil Artigos Publicados Desde 2010 Quase mil Patentes Depositadas Desde 2010 17 Empresas Criadas Por Egressos Do programa Alunos Que participaram Do programa Cerca de 20% Dos Graduados No programa Eles atuam Fora do Estado 97% Os graduados No programa Eles se encontram No mercado De trabalho Então Quer dizer São Indicadores Que mostram Como Renovilio Tem tido sucesso Na formação De doutores Nessa área Então Com isso Eu finalizo Quem tiver Mais dúvidas Pode Acessar O nosso Site Tem um Site Aqui Da UFRPE E o Site Também Da rede Ou Então Mandar Um e-mail Para Nossa Coordenação Agradeço A todos Para todos Nós Um bom O evento Muito Obrigada Professor Vitor Pela Pela Apresentação Do programa E agora Vocês vão Conhecer Um pouco Sobre Os dois Programas De educação Tutorial São conhecidos Como Pets São Ficam Sob A égide Da Pró-reitoria De ensino De graduação Mas Os Pets Eles não Fazem Eles não Atuam Apenas No âmbito Do ensino No âmbito Da extensão Mas eles Também Estimulam A realização Desenvolvimento De pesquisas Dos nossos estudantes Então no Departamento De biologia Nós temos Por enquanto Dois programas De educação Tutorial Dois Pets Que são O Pets Biologia E o Pets Ecologia E agora Então eu convido A professora Jaqueline Bianchi Que é a tutora Do nosso Pets Biologia Para fazer A apresentação Desse Desse Programa Que tem Contribuído Tanto Com a Formação Dos nossos Estudantes Com a Permanência Dos nossos Estudantes No curso E a A divulgação Daquilo Que o Perfil Profissional Do biólogo É capaz De atuar E é de sua Competência Professora Jaqueline Muito bom Dia Obrigada Desde já Pela sua Participação No nosso Evento Obrigada Professora Elisângela Bom dia A todos Que Participam Desse Evento Eu quero Começar Agradecendo Depois de Parabenizar Agradecer Pelo Convite Para que Os Dois Grupos Do programa De educação Tutorial Que são lotados No departamento No departamento De biologia Pudesse Participar Dessa Bonita Homenagem A ciência Brasileira E A ciência Aos cientistas Do departamento De biologia Da UFRPR Deixa eu Compartilhar Aqui A Apresentação Só um Momento Professora Enrolada Não está aparecendo Né? Não 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 estou conseguindo Compartilhar Um momento Vitor Ok Pode compartilhar De novo A senhora conseguiu E tirou Na hora Pode botar Aqui Sim Pode botar Em compartilhar Tela Não está indo Calma Vai aparecer aqui Vai ter a opção Compartilhar Tela E aí Se tiver A áudio Pode botar Aí pode botar Tela cheia E compartilhar Não estou conseguindo Calma Espera aí Eu vou tentar De novo Aqui Pronto Não está conseguindo Aí? Não Não aparece A opção Para Tela cheia Está aqui Compartilhar Pode botar Tela cheia E bota Compartilhar Só um momento Agora Apareceu Outra opção Você clica Na tela E pronto Agora já está aparecendo Aí pode botar Em apresentação Vou sair aqui Qualquer coisa Eu volto Para ajudar Desculpa A todos Pelos problemas Técnicos Vamos Seguir Pode ser Vitor Sim, sim Pode começar Pode começar Ok Então Eu vou apresentar Um pouco Do que é A inserção Do programa De educação Tutorial Do bacharelado Em ciências Biológicas Que é mais conhecido Como petbiologia Como esse grupo Se insere Nesse eixo Pesquisa É importante Destacar Que esse grupo É um grupo Que foi criado Especificamente Para estar associado Ao bacharelado Em ciências Biológicas É um grupo Que existe Desde 1991 E o objetivo Do programa De educação Tutorial É contribuir Com a formação Acadêmica E cidadã Dos estudantes De graduação É A partir De atividades De ensino Pesquisa E extensão E isso Faz com que Nós Tenhamos Uma grande Responsabilidade Com a melhoria Do curso Com o combate A evasão Estudantil Com o combate A especialização Precoce Então Especificamente No que diz respeito A esse eixo Pesquisa Nós Do petbiologia Trabalhamos Com essa atividade Inserção Científica Inicial Que é conhecida Como ICI Onde nós Atuamos Eu sempre brinco Com os meninos Que nós atuamos Como uma agência De estágios Nós buscamos Estágios Nos laboratórios Do nosso departamento E de outros departamentos Para que os estudantes Do curso Eles possam Acompanhar As atividades De pesquisa Desses laboratórios Fazendo O que a gente chama De um mini estágio Que pode ter O mínimo De oito horas De duração E no máximo Doze horas De duração Então os petianos Entram em contato Com os coordenadores De laboratórios De pesquisa Em busca De vagas E essas vagas Uma vez conseguidas Elas são disponibilizadas Para os estudantes Então Nessa tela Nós temos Alguns exemplos De divulgação Que nós fizemos De ICI No laboratório De ecologia De bentos costeiros No laboratório De ecologia De conservação E ecossistemas marinhos No laboratório De etologia Teórica E aplicada Esses Também São Outros Exemplos De divulgação Dessas vagas De estágio Que nós conseguimos Para os Discentes Do curso No laboratório Interdisciplinar De anfídeos E répteis No laboratório De fictobacteriologia No laboratório De ambientes Recifais O quinta ciência Também é outra forma Que o PET biologia Tem de divulgar A ciência Que é feita No departamento De biologia Em outros departamentos Da nossa universidade Mas também De outras instituições De pesquisa Então Nessa atividade Que é A atividade Mais antiga Do PET biologia Ela existe Quase que Desde a fundação Do grupo Em 1991 E se mantém Como uma atividade Fixa e exitosa Até hoje Então é uma atividade Que acontece Às quintas-feiras No formato presencial Era sempre De 12 às 13 horas Para a gente pegar Esse horário de almoço E poder contemplar Quem estuda de manhã E quem estuda tarde Agora essa atividade Vem acontecendo No formato Remoto Então nós temos aqui Dois exemplos De palestras Que foram Ministradas Nesse evento No formato presencial E uma das coisas Que a gente faz No Quinta Ciência É contemplar Palestras Dentro dos eixos De formação Dos biólogos Meio ambiente Biodiversidade Saúde Biotecnologia E produção E nós também Colocamos palestras Do eixo Evolução Porque compreendemos Que a evolução Perpassa Todos os eixos Formadores Dos biólogos Então nesse evento Nós Nessa atividade Perdão Nós convidamos Docentes Pesquisadores De instituições De pesquisa Estudantes De pós-graduação Em nível de mestrado E em nível De doutorado Fizemos a adaptação Para o formato Remoto Esses são Dois exemplos De docentes Do nosso departamento E eu quero A partir dessa Apresentação De público Agradecer A colaboração Que nós Como PET Biologia Sempre contamos Por parte De todos Os que fazem O nosso departamento Isso para nós É um Essa boa vontade Essa contribuição Para com PET Biologia Nós entendemos Que é um reconhecimento Ao trabalho Incansável Que o programa De educação Tutorial Embacharelado Em ciências biológicas Presta A formação Acadêmica E cidadã Dos seus estudantes E eu quero De público Agradecer Aos colegas Essas são As mais recentes Inclusive Quero aproveitar Para divulgar O Quinta Ciência De hoje Com o professor Severino Mendes De Azevedo Júnior Que é Docente Do departamento Lotado Na área De zoologia É um colega De área E é o Proreitor De gestão Estudantil Da nossa universidade Nosso outro queridinho É a Atividade Hall Da Ciência Que consiste Em uma roda De diálogos Sobre diferentes temas De cunho científico Mas também De cunho geral Temas que São atuais Da sociedade Brasileira Esse foi O nosso primeiro Hall Da Ciência Quando eu estava Montando essa apresentação Eu me emocionei bastante Quando lembrei Dessas fotos Do que foi O nosso primeiro Hall Da Ciência Com o professor Mauro E o professor Pabton Que é Do departamento De morfologia E fisiologia Animal Professor Mauro É do departamento De biologia E ao ver Como a gente Conseguia No espaço De meia hora No hall Do primeiro andar Aglutinar O pessoal Que está chegando Para a aula à noite Que é um pessoal Que se queixa muito De eventos Para que eles Possam participar Nesse horário Onde eles têm aula Então o que nós fizemos Foi pensar nessa atividade No intervalo Do final Do período vespertino Para o início Do período noturno Então o pessoal Ia chegando Já do RU Para as aulas Já sentava ali E participava Dessa interessante E aconchegante Roda de conversa Onde nós também Aproveitávamos Para fazer Divulgação científica No formato Remoto A atividade Segue acontecendo E esses foram Alguns Dos Das sessões Do hall Da ciência Que aconteceram Em 2020 Com participação De três colegas Do departamento De biologia Professor Mauro Professor Ralf São da minha área Da área de zoologia E a professora Ana Carolina Almeida Da área de genética Além disso Os nossos Petianos Eles participam Desenvolvendo pesquisas Em alguns laboratórios Então depois de Algum tempo De ter provado Várias áreas De formação De formação Dos biólogos Eles escolhem Uma área Na qual eles Se interessaram Mais e querem Atuar E é lá Onde eles Participam Ativamente De projetos De pesquisa Alguns desses Projetos Se tornam Suas monografias De conclusão De curso Então essa é Uma forma Também De envolvimento No que diz respeito A pesquisa Esse é o atual A atual Conformação Do PET Biologia Nós tivemos Recentemente Seleção Com cinco Novos Petianos Temos nos Encontrado Frequentemente No formato Remoto Seguindo Nossas atividades Mantendo o ânimo Próprio Numa situação Que é tão difícil Para todos E nos animando Para poder seguir Com nossas atividades Com essa grande Responsabilidade Que nós temos Para com O curso De bacharelado Em ciências biológicas Da UFRPE Eu quero Dizer da minha Felicidade De participar Desse evento Desse dia É um dia Para a gente Comemorar Temos muitos Desafios Fomos muito Desafiados Muito desafiados Nesses dois Últimos anos Mas a resposta Está aí Com vacina No braço Com outras áreas Da ciência brasileira Que tem se desenvolvido Mais além Do controle Da covid-19 E dizer Da minha felicidade De estar em um departamento Em uma universidade Que vive a ciência Que divulga a ciência E que valoriza A ciência E os cientistas Muito obrigada Por esse espaço Obrigado A professora Jaqueline Agora eu vou chamar A tutora do PET Ana Carolina Lins Do PET Ecologia Para sua apresentação Bom dia Professora Olá Bom dia Você me escuta bem Escuta bem Vou compartilhar Vou compartilhar seu vídeo Aqui agora Só um minutinho Deixa eu só fazer Uma salvação Aqui para o pessoal Eu vou sair daqui Da câmera E mais um compartilho Assim que você se diz Tá bom Eu aviso Um minutinho Só para agradecer E parabenizar A equipe toda A organizadora Que está aqui Nos bastidores E os colegas Que estão assistindo Os alunos também Então um prazer Muito grande De estar aqui Falando do PET Complementando a fala De Jaqueline Eu sou um exemplo De egressa Egressa do PET Biologia Eu fui Petiana da Biologia Lá nos anos 90 De 93 a 96 E assim Foi o grande diferencial Na minha formação E talvez por isso Que quando Lá em 2010 Abriu um edital Novo no MEC Para a criação De novos grupos E havia a possibilidade De a gente ter Os grupos interdisciplinares Definidos por uma área E não por um curso E aí eu quis Fazer esse projeto Essa proposta De criação Que foi aprovada Na Rural Foi aprovada no MEC E aí nasceu O PET Ecologia Então o PET Ecologia Diferentemente Do PET Bio Ele está No departamento Porque eu estou No departamento E criei o grupo Mas ele é Ele recebe Sete grupos De graduação Diferentes Incluindo a Biologia O bacharelado E a licenciatura E nós completamos Dez anos Há poucos meses E foi um motivo De grande comemoração A gente fez Um grande levantamento Dos nossos egressos E hoje É um prazer Perceber que já Entre os que estão E os que passaram Pelo PET Ecologia Nós já somamos 75 estudantes De graduação E muitos desses Inseridos no mercado De trabalho Hoje fizeram Pós-graduação Então tem Uma taxa de sucesso De mais de 95% Quer dizer Que conseguiram Se formar Na graduação Que escolheram E esse é motivo De grande De grande alegria Para a gente E aí Como comemoração Aos 10 anos Do grupo Nós elaboramos Um vídeo Curtinho Que foi Parte de um evento Do PET E aí eu queria Pedir a Vitor Para exibir É um vídeo De quatro minutinhos E aí em seguida A gente fica aqui A disposição Caso alguém Tenha algum questionamento Tá? Obrigada Bom dia Tchau 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 O programa de educação Tutorial em ecologia Foi criado em 2010 A partir de uma chamada Um edital do MEC Que naquele ano Viria a ampliar O programa no Brasil Com a criação De mais de 300 Novos grupos Também surgiu A partir de uma vontade De trabalhar Na graduação De uma forma integrada Trabalhando o tema Ecologia Conservação da natureza E sustentabilidade Interdisciplinarmente Com alunos Das várias formações Que tem ecologia E conservação Nas suas matrizes curriculares Ao longo de dez anos Foram 75 alunos Que passaram Ou que estão No PET Ecologia Sendo 63 egressos Esses alunos Ficam em média Entre um e dois anos Até dois anos e meio No programa E vários dos egressos Narram O quanto que a passagem Pelo programa De educação Tutorial em ecologia Foi importante Na formação deles Temos uma taxa De sucesso De mais de 90% Dos alunos Que conseguiram Se formar Nos seus cursos De graduação E também Quase de 50% Ingressaram Em programas De pós-graduação E cerca de 40% Já estão No mercado de trabalho Trabalhando com áreas Relacionadas à ecologia Meio ambiente E o ensino Isso mostra que O PET Ecologia Tem conseguido Um grande sucesso Nas suas atividades O que muito nos honra E honra também O pioneirismo E a tradição Da ecologia Da conservação Na nossa Universidade Federal Rural de Pernambuco Olá a todos e todas Eu sou Adson Rodrigues Licenciado em Ciências Biológicas Pela Universidade Federal Rural de Pernambuco Fui membro do PET Programa de Educação Tutorial Em Ecologia E atualmente Eu sou bolsista Do Programa de Pós-Graduação Em Ecologia Da UFRB Durante a minha trajetória No PET Eu atuei em projetos De ensino, pesquisa e extensão Como por exemplo Escola Viva Onde levávamos agroecologia Para as escolas No entorno da Universidade Cine Debate Onde a gente debatia Ideias da ecologia Através de filmes Animações E curta metagens Com os alunos da graduação Promovemos também Diversos eventos científicos Simpósio Pernambucano de Ecologia Dia da Caatinga Dia da Mata Atlântica Diversos outros eventos Na Universidade O PET foi de grande importância Para a minha carreira acadêmica Pois eu tive a oportunidade De trabalhar com estudantes De diversos cursos Ouvir diferentes pensamentos A respeito dos assuntos Tenho um enorme carinho E um enorme orgulho De poder dizer que fui PETiano Eu sempre quis trabalhar Com Ecologia E o PET foi aquele Pornuzinho que faltava Para eu poder seguir Esse caminho Então é isso Um pouquinho da nossa história Obrigada, Vitor Por ter exibido E eu espero que vocês tenham gostado E aprendido um pouquinho Do que é Essa história de 10 anos Do PET e Ecologia Que muito nos orgulha E emociona De ver o vídeo Contando toda essa história Obrigada, gente Que bom ver Os frutos desse Grandioso trabalho Parabéns Estruturas dos PETs Biologia PET Ecologia Que vocês continuem Com toda essa empolgação Com toda essa garra Com toda essa energia Para contribuir Continuar contribuindo Com o processo de formação Dos nossos estudantes Com o fortalecimento Das pesquisas E essa integração Que é a proposta Que o PET Faz de uma forma Tão brilhante A integração Entre o ensino A pesquisa E a extensão universitária Muito obrigada Pela contribuição De vocês Vocês são grandes E brilhantes pesquisadoras Das quais A Universidade Federal Rural de Pernambuco E o Departamento de Biologia Tem muito orgulho Muito obrigada Pela participação De vocês Obrigada Temos algumas perguntas Temos a Daniele Campos Ela estava perguntando Lá no chat Como assistir a palestra Do professor Sibirino Mendes Então nós temos aqui A resposta Sigam o PET Biologia Lá no PET Biologia Tem o link De acesso A palestra Que vai acontecer Logo mais Então é uma pesquisa Realmente muito interessante Fala das arboviroses Dentre elas Os vários tipos De coronavírus Que os nossos morceguinhos Eles podem transmitir Mas prestem atenção Na palestra Isso não significa Que os morcegos São inimigos nossos É necessário Que a gente veja Todos os animais Com muito respeito E o posicionamento Deles E a importância deles No nosso sistema Biológico integrado Muitas das doenças Elas acontecem Elas são transmitidas Porque a gente está mexendo Onde não tem muita Expertise E muito domínio Então é necessário A gente conhecer Qual é Como deve ser O manejo De todos esses animais Então assistam Sigam Aproveitem todos E sigam os canais Do Instagram Tanto do PET Ecologia Quanto do PET Biologia E lá vocês vão saber De tudo que está rolando De tudo que esse povo lindo Está fazendo Temos mais perguntas Vitor? Não, né? Ok Então agora a gente vai passar Para a apresentação Das linhas de pesquisa Das nossas áreas A gente falou inicialmente Ele é constituído Por seis áreas A nossa Ieda Ela já fez a apresentação E para ser o anfitrião Dos nossos representantes Das áreas De conhecimento específico Eu convido aqui O nosso servidor Nosso técnico O doutor Marco Antônio De Oliveira Ele vai fazer A apresentação Dos três primeiros Professores Que irão apresentar As áreas De conhecimento Do nosso departamento E aí cada um Vai fazer Uma breve fala Para apresentar Para vocês Exatamente Quais são as possibilidades Que os nossos estudantes Têm de inserção Nessas linhas de pesquisa Nos projetos de pesquisa Que estão em desenvolvimento No nosso departamento De Biologia Então fica a dica Para vocês acompanharem Tudo que vai acontecer Nos próximos minutos Deixem suas perguntas Deixem seus comentários Aí Que a gente vai ter O maior prazer De orientar vocês Nessa inserção Nos laboratórios De pesquisa Do departamento De Biologia Da UFRPE Bom dia Marco Fico com você agora Bom dia Professora Elisângela Sempre muito gentil E atenciosa Com todos nós Bom dia A todas e a todos É um prazer Poder participar Dessa comissão A comissão organizadora Do primeiro dia De ciência do bebê E uma satisfação Muito grande Poder compartilhar Esse momento Com todos vocês Como nosso tempo É bastante exíguo Então vamos dar início Às apresentações Das áreas Que compõem O departamento De Biologia Como a professora Mencionou E vamos começar Pela área de ensino Com a querida professora Ednilza Maranhão Que fará a exposição Dos trabalhos De pesquisa Desenvolvidos na área E para que vocês Possam apreciar E na sequência Da apresentação Da professora Vocês poderão fazer Perguntas Vocês terão A disponibilidade De cinco minutos Para fazer Quaisquer questionamentos A professora Só lembrando A professora Ednilza Que terá Vinte minutos Para fazer A sua apresentação Professora Ednilza Por gentileza Pode iniciar Olá Bom dia Bom dia a todos E a todas Meus queridos Amigos e amigas Do nosso DB Queria inicialmente Saudar Em nome da minha Supervisora de área Professora Flávia Lins Saudar O nosso querido Estou muito feliz Por esse momento Aqui Compartilhando Então vou compartilhar Aqui a tela Deixa eu ver aqui Vocês me digam Por favor Se dá tudo ok Tá Tudo ok Estão me ouvindo Ok gente Me digam ok Vitor Tá tudo ok Tá tudo ok Eu fiquei Sem saber Tá tranquilo Só porque Ok Eu ainda estou No processo Sobre alfabetização Tecnológica Me digam ok Da tela Está tudo ok Com a tela Tá Marcos Agora Agora é só Colocar no meu Apresentação Voltou meu microfone Está tudo ok Professora Pode botar Em apresentação E qualquer coisa Eu aviso por aqui Tá certo querido Bom gente A nossa área De ensino De ciências De biologia É uma área Magitoremente Formada por mulheres Mulheres lindas Pesquisadoras Pesquisadora Pesquisadoras Faz muita ciência A gente faz muita ciência Dentro da área A escola O nosso dia a dia Na educação básica Com os nossos alunos Fazemos muita ciência E nós temos Uma fala única Dentro da sala de aula Que informamos Professores Mas pesquisadores Também Com esse olhar De refletir Sobre a prática Considero a área De ensino Como uma área Estratégica É uma área Bem recente A mais novinha Do nosso departamento Mas é uma área Que chama Estratégica Que vem dialogando Com outras áreas Inclusive com outros cursos De grande Que isso é muito importante É uma área Muito interdisciplinar Então os professores São muito interdisciplinares Na sua prática Então eu vou falar um pouquinho De cada um Dos nossos docentes Primeiro a nossa Supervisora de área E corredadora do curso De licenciatura Em ciências biológicas Professora Flávia Carolina Linja Silva A professora lidera Um grupo de pesquisa E fisiologia De plantas Em vitro E em vivo Atua em ensino De botânica Ecofisiologia vegetal E anatomia ecológica A professora Vem trabalhando Nas suas pesquisas Publicando Alguns Produtos Importantes E aqui ela traz Alguns Como dissecação De flores Como ferramenta De ensino De botânica No ensino médio A importância Do jogo pedagógico No ensino De geologia Para alunos De ensino médio Na escola Francisco De Paula Correia De Araújo Do caos à lama Dialogando saberes Socioambientais E o impacto Do óleo No litoral Pernambucano Influência Da hidratação Descontínua De sementes E ciclos De rega Em plantas Jovens Na resposta Ao déficit hídrico Na espécie Senostigma Piramidale Influência Do ciclo De rega Na anatomia E metabolismo Foliar Dessa mesma espécie Estudo Estudo Anatômico E estoquímico De seco Eduli Caracterização E farmacologia Outra professora Que também Foi coordenadora Do curso E é nossa Também Contribui muito Na supervisão Da área Juntamente com A professora Flávia A professora Betânia Guilherme Que faz parte Do grupo De pesquisa Em educação E sustentabilidade O GEPES É um grupo Bem considerado Aqui na nossa casa Tem como linha De pesquisa Ecologia De meio Fauna Taxonomia De nemato A divulgação Científica E educação Ambiental Os projetos Que a professora Vem desenvolvendo Atualmente Tem como título Caracterização Ambiental Do estuário Do rio Capibaribe Em busca De subsídio Para a conservação Remediação E educação Ambiental Socioambiental Biorremediação Restauração E monitoramento De ecossistemas Costeiros Impactado Pelo petróleo Em Pernambuco Ênfase No monitoramento Meiofauna Em nemato Fauna E divulgação Científica Perspectivas De educação Ambiental Com mulheres Marisqueiras A professora Carmen Roseilani De Oliveira Farias Também Faz parte Do grupo GEPS Tem como linha De pesquisa Educação Ambiental Ambientalização Na escola E do currículo Educação CTS E questões Sóciocientíficas A professora Coordena E também É colaboradora De projetos Como a pesquisa Em educação Ambiental No Brasil Balança De duas décadas De produção Científica Em eventos Nacionais Educação Científica Crítica E reflexiva Contribuições De desafios De desafios No processo De construção De uma ferramenta Avaliativa Educação Ambiental Como prática De aprendizagem Social Olho D'água Cartoneira Produção De livros Artesanais A professora É professora De duas Duas pós Graduações Aqui É o mestrado E doutorado Em ensino De ciências Aqui na nossa Casa E o doutorado Da rede Nordeste De ensino O Renoen Uma outra Professora Bem Muito Atuante Na nossa Casa Flávia Conceição Ferreira A professora Ela Faz parte De um grupo Muito interessante Que é o grupo De pesquisa Felicidade Longevidade Linguagem O FELI Com o financiamento Do CNPq E o FRPE É um Primeiro grupo Brasileiro A estudar O impacto Dos aspectos Do bem-estar Psicologia Positiva E neolinguística Na qualidade De vida Da pessoa Idosa A professora Vem Com uma obra Muito interessante Um capítulo De livro Como título Espanhol Como técnica Para terceira idade O impacto Do bilinguismo Na qualidade De vida Do idoso A ser publicado Ainda E um e-book Muito interessante Chamado De lá As aventuras De Davi Para público Da terceira idade A professora Tem um blog Né? Esse blog Trata de Questões Como Junho Violeta Mês Da Conscientização Ao enfrentamento Da violência Contra a pessoa Idosa Em nossas Mãos E alteridade E alteridade Diálogos Pais Nas relações E agora Eu Aqui Né? Eu passo Parte Eu lidero O grupo De pesquisa Interdisciplinar De anfíbios E ré Justamente Com a minha Querida Professora Josélia Olha aí Interdisciplinaridade E na zoologia Linha A atuação Que a gente Vem traçando É a divulgação Científica Educação Ambiental Em espaços Formais E não formais Para educação Produção De materiais Didáticos Ecologia Comportamental De anfíbios E répteis Num contexto Bem variado Trabalhando Em unidades De conservação Nos museus Nas praças Escolas Associações De moradores Um trabalho Também Que a gente Presta Com muito Amor Com relação Às triagens Dos animais No set Especificamente Répteis E no recebimento De animais E soltura No campus No nosso campus No nosso campus É o IPAV Que tem uma demanda Muito interessante Da nossa fauna Os projetos Dois projetos Que a gente Vem atuando Recentemente O incrível mundo Dos anfíbios E répticos Que a gente Vai às escolas Do entorno De unidades De conservação E a repétua fauna De unidades Conservação E áreas Prioritais Em Pernambuco Passo parte De dois grupos De pós No meu mestrado Na conservação Em conservação E biodiversidade Aqui na nossa casa Mais em Serra Talhada E também No mestrado profissional Em ensino de biologia O Prof. Bio Na UFPE A outra professora Também muito Nessa área Interdisciplinar A professora Marília Ribeiro Salles Gadena Ela faz parte Do grupo de pesquisa Nanobiotecnologia Toxicologia E comportamento animal A professora Está nessa linha De pesquisa Desenvolvimento De artefatos Educacionais Inovadores E acessíveis E ecotoxicologia Aquática Os projetos Que a professora Vem trabalhando É desenvolvimento De modelos didáticos Patenteáveis Para o ensino De ciências E biologia Atendendo estudantes Videntes E com deficiência Visual E avaliação Dos efeitos Tóxicos E analgésicos Opioides No desenvolvimento Inicial Do zebra Fix Que é aquele Peixinho Coloridinho Ah, desculpem A professora Tem como produção Patentes De artefatos Didáticos Inovadores E acessíveis Livres De capítulos De livros E artigos Em revistas Indexadas A nossa Mais novinha Professora Da casa A professora Virgínia Medeiros De Siqueira A professora Lidera O grupo De pesquisa Microbiologia Diversidade E prospecção De micro-organismos Na Caatinga Tem como linha De pesquisa Ecologia Conservação E uso Da biodiversidade De ambientes Terrestres E os projetos Que estão em andamento Se refere A prospecção De cepas Algais No semi-área Do pernambucano E suas Possíveis Aplicações Biotecnológicas Algas Acho que é isso Dinâmicas Da população E prospecção De micro-organismos Cultiváveis Isolados De solos Do semi-área Do pernambucano A professora Também atua Como docente No programa De pós-graduação Em conservação E biodiversidade Da nossa casa Agora No caso Em Serra Talhada Então A gente É uma área Muito diversa Muito interdisciplinar Mas que o forte Está bem direcionada Ao ensino Ao ensino De aprendizagem De ciência Em biologia Bem É isso Deixa eu fechar Aqui Então Eu saio Do compartilhamento Não é isso? Para a tela Bom Estou à disposição Para as perguntas Grato Professora Adilio Excelente Apresentação E Por apresentar Para os nossos Alunos A gama De oportunidades Que a área De ensino Proporciona Não é? Foi um resumido Viu? Foi um resumido Viu, Marcos? Com certeza Mas isso aí Eles podem entrar Em contato Pelo site Com certeza Estamos abertos Sim Sim E a gente Deixa agora Uns cinco minutos À disposição De quem quiser Fazer algum questionamento À professora Que faça agora Nesses próximos Cinco minutos Está ok? Vamos dar só um tempinho Professora Para ver se surge Algum questionamento Senão a gente passa Para a próxima apresentação Está certo? Ok, meu querido Tranquilo Tá certo? E aí A gente vai conversando, né? A gente vai conversando. Só acho que não tem perguntas. Eu acho que como ninguém se manifestou até agora, que a exposição também foi bem esclarecedora dentro dos limites que pode ser passados na apresentação também. E dizer que a gente, nessa nova grade, a gente vai ter que ser mais interdisciplinar ainda, né? Dialogando com todas as outras áreas. E a gente pede o apoio, né? Nesse momento, nessa nova grade. Essa abertura com todas as nossas outras áreas e nossos professores. Para a gente dialogar mais ainda, para a gente ter um ensino mais interdisciplinar, uma biologia sistêmica, né? E ela é sistêmica e dinâmica, né? O professor, né, Denilza? Surge uma pergunta agora de uma participante, a Ranuzia Gabriela. Ela está perguntando como proceder para desenvolver algum tipo de pesquisa com os professores aí da área. É super fácil, Ranuzia. É só chegar. É só ter o contato. Eu posso colocar o meu contato. Depois a gente pode socializar com a área. Então, você percebeu que a área é bem diversa, assim, em termos de áreas específicas, né? Então, a gente tem esse diálogo entre a área específica e a área de ensino. Então, você tem uma diversidade de possibilidades, né? Tanto para trabalhar na educação básica, né? Conto também para outras áreas que envolvem o educador, né? Nos museus, nos lugares em que o educador, ele é vivo e ele é importante, né? Então, eu posso colocar aqui o meu e-mail. Você depois entra em contato comigo, tá bom, querida? É só chegar, é só chegar. Pronto. Temos mais uma pergunta agora do Vitor Souza. Ele gostaria de saber como andam os desafios para realizar a ciência na situação atual que o país vem atravessando. Ai, Vitor, é muito pertinente a sua pergunta. A gente ama tanto o que faz que a gente termina fazendo, né? Fazendo, mas a gente precisa desse apoio. O apoio público, o apoio do governo, ele é muito importante no processo de fazer ciência. A gente precisa desse apoio e ser mais valorizado, né? Então, não está sendo fácil, não é fácil, mas a gente está caminhando. Eu acho que o professor Marcelo falou uma coisa muito interessante, a gente pensar nessa sustentabilidade de manter os nossos projetos de pesquisa, né? O que a gente pode fazer nesse momento? para contribuir para uma sociedade, uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? O que a nossa ciência pode estar fornecendo de contribuição? Então, eu acho que é muito nessa linha e a gente vem trabalhando nesse sentido para não parar, né? Para não parar. Então, eu acho que é um desafio nosso, como pesquisador, nesse momento difícil, num governo difícil, né? É bem desafiador. desafiador, mas vamos em frente. Eu não sei se eu respondi. Tem mais uma participante aqui, a Luciana de Mello. Ela pergunta de que forma esses cortes orçamentários do governo federal têm afetado ou podem afetar todos os projetos que são desenvolvidos? Ah, Luciana, de várias formas, já vem afetando, né? A diminuição do orçamento das universidades é muito, muito cruel para a gente, né? Para manter tudo isso. Então, os nossos, por exemplo, os cargos, né? Que nos ajudam para deslocar a nossa equipe para o campo, por exemplo, né? As bolsas que diminuíram consideravelmente para os nossos alunos. Essa ajuda é muito importante para manter o aluno no campo, na pesquisa, né? Então, são várias coisas que vêm acontecendo. A divulgação, né? Que foi muito interessante, mas, ao mesmo tempo, qual é o apoio que o governo dá a essa divulgação? Qual é o apoio que o governo vem dando, né? A valorização dessa ciência, da gente continuar fazendo ciência, ciência de qualidade, e valorizando essa ciência, né? Então, a gente vem com muitos cortes, isso afeta consideravelmente a qualidade, né? Das nossas pesquisas. Então, é bem sério o que a gente vivencia hoje, né? Um governo... Isso é uma palavra difícil, assim, mas não vou falar. Mas vocês sabem, né? Está bem complicado, isso é notório, né? Isso está na... Inclusive, os recursos têm muitos artes científicos falando sobre essa... Essa... Esse prejuízo para a ciência dentro desse... Principalmente dentro desse governo, né? Professora Ednilza, como nós temos que controlar o tempo, se algum participante tiver outra pergunta, ela entra em contato diretamente, está certo? E nós queremos, uma vez, agradecer a participação por disponibilizar o que a área vem desempenhando. Desejamos muito sucesso para você e para todos que acompanham a sua área. Está bom? Ok, meu amor. Muito obrigada. Eu saio agora do estúdio, é? Oi? Eu saio aqui. Saí do estúdio? Sim, sim. Pode sair do estúdio. Tchau, obrigada. Claro, é um prazer. Bom, e agora nós vamos para a apresentação da segunda área, a área de ecologia, onde a professora doutora Ana Carolina Lins vai apresentar um pouco dos trabalhos que vem desenvolvendo na área, juntamente com outros professores. Professora Ana Carolina, fique à vontade. Oi, Marco Aurélio, obrigada pela apresentação. Eu aqui de novo, para apresentar agora a área de ecologia, apresentei o PET, e agora falar um pouquinho sobre a nossa área. Então, vou compartilhar aqui a minha tela. Por favor, confirma se está aparecendo. Já apareceu. Já apareceu sim, professora. Pode apresentar. Obrigada. Então, falando aqui um pouco sobre a área de ecologia, aqui sou eu, Carol Lins de Silva, e é aqui meu e-mail, no final eu boto novamente se alguém quiser entrar em contato, e a nossa área de ecologia, ela é composta hoje por dez docentes. E é interessante perceber que nós temos, somos responsáveis por dezesseis disciplinas obrigatórias, essas disciplinas formam vinte e três turmas, e essas turmas atendem a dez cursos de graduação. Então, a área de ecologia, ela está envolvida em vários, eu destaco aqui os dois cursos do nosso departamento, o bacharelado em ciências biológicas e a licenciatura em ciências biológicas, mas nós também temos atuação na engenharia agrícola e ambiental, na engenharia ambiental, na engenharia florestal, engenharia de pesca, medicina veterinária, agroecologia, agronomia, zootecnia. Então, isso é a nossa atuação em ensino, mas acaba que também nós orientamos alunos de vários outros cursos, na pesquisa, e também estamos inseridos na pós-graduação em seis cursos. Nós temos dos dez docentes, nós temos sete credenciados em programas de pós-graduação e são esses os cursos aqui onde tem a atuação de docentes da nossa área. O curso de agroecologia e desenvolvimento territorial, o programa de pós-graduação em biodiversidade, em biologia animal, esse aqui, o de agroecologia, ele funciona em várias instituições, o de biodiversidade é o nosso, que a professora Tereza apresentou há pouco, biologia animal da UFPE, ciências florestais, que é da Universidade Rural no Departamento de Ciência Florestal, etnobiologia e conservação da natureza, coordenado na rural, mas também com outras instituições envolvidas, e geossciências, que é da UFPE, e a gente tem docente credenciado também. E aí, apresentando agora os docentes e os laboratórios, a gente primeiro entender que os dez docentes têm dez laboratórios de pesquisa, então, cada um tem o seu espaço, nove já espaços consolidados, e um da nossa professora mais recente, que é a Priscila, que está ainda consolidando o seu espaço, foi um pouco atropelada pela pandemia, mas nós temos dez laboratórios, uma coleção, museu, que é a coleção paleontológica, e nós temos em torno de 18 linhas diferentes de pesquisa que são desenvolvidas nestes laboratórios. E aí, organizando aqui os nossos docentes e laboratórios, nós temos quatro com ecologia marinha e límica, temos três docentes e laboratórios com foco maior em ecologia terrestre, um em etnoecologia, mais especificamente, e dois em paleoecologia e paleoambientes. É interessante também ver que existe um grande intercâmbio, uma grande colaboração entre pesquisadores de todas essas áreas aqui. Então, não vejam isso como uma coisa estanque, cada um está nessa caixinha, mas a gente tem muita colaboração também entre os professores da área e com outras áreas e outros departamentos e outras instituições também. Então, apresentando aqui um a um, o primeiro eu coloquei, a gente está mais ou menos em ordem alfabética dos docentes envolvidos. Então, o laboratório que eu coordeno, que existe desde 2001, que é o Laboratório da Ecologia Vegetal, o LEVE. Então, ele é coordenado por mim, a minha formação, eu sou bióloga com doutorado em ecologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a gente lá desenvolve no LEVE essas linhas de pesquisa, ecologia de comunidades de plantas, ecologia florestal, um pouco de ecologia urbana, ecologia de paisagens e conservação da biodiversidade, que tem sido, assim, a minha maior paixão atualmente, né? É levar toda essa minha pesquisa para colocar a serviço disponível para a conservação. Atuo na pós-graduação de ciências florestais e na pós-graduação de etnobiologia e conservação da natureza, orientando. E também sou tutora do programa de educação tutorial em ecologia, que apresentei há pouco, né? Sou tutora e idealizadora desse programa que existe há 10 anos. E aí, a gente tem o professor Ângelo Chaves Alves, que é doutor em ecologia pela Federal São Carlos. Ângelo coordena o grupo de estudos em etnoecologia e desenvolve as linhas de pesquisa relações entre etnoecologia e educação e etnoecologia aplicada à agricultura familiar. Ângelo atua em dois programas de pós-graduação, o programa de agroecologia e desenvolvimento territorial e o programa de etnobiologia e conservação da natureza. É interessante que são dois programas que atuam em várias, assim, são multi-institucionais, né? E ele atua nesses dois. É o professor Carlos Guaraná, que é doutor em ciências biológicas pela UFPE. Guaraná desenvolve essa linha de ecologia e manejo animal, né? No Laboratório de Ecologia e Manejo Animal, atua com conservação de fauna, controle biológico de pragas, manejo de animais silvestres, em situ e em situ, e criação de animais exóticos e silvestres. E Guaraná é vice-coordenador da Comissão de Ética no Uso de Animais. Então, ele atua sempre nessas disciplinas, né? De ecologia e manejo de fauna. A gente tem também o professor Gustavo Oliveira. Gustavo é doutor em zoologia pelo UFRJ, a atuação dele com animais do passado, né? Animais fósseis. Então, ele tem o Laboratório de Paleontologia e Sistemática, o LAPASE. Gustavo atua nas linhas de pesquisa paleozoologia e paleoecologia, com foco especial em taxonomia sistemática e osteoistologia. Também atua muito com curadoria e tecnologias 3D, né? Gerenciando coleções e estruturas internas. E atua no Programa de Pós-Graduação em Geossciências, que é um programa com sede na UFPE. Ele tem orientado mestrados e doutorados lá também. Eu coloquei a professora Priscila aqui junto, porque também é paleontóloga no laboratório que ela está organizando agora, de paleoecologia e sistemática de invertebrados. E as linhas de pesquisa são paleontologia, paleoecologia e paleoambiente, tafonomia, paleobiogeografia, taxonomia e paleosologia de invertebrados. E também Priscila tem bastante experiência com museu, acervo e com divulgação científica. A professora Karine Magalhães. Karine é doutora em botânica pelo UFPE. E as linhas que ela desenvolve no laboratório de ecossistemas aquáticos, que é o LEAQUA, são processos geradores e mantenedores de diversidade vegetal, ecologia de comunidades de macrófitas aquáticas, marinhas e continentais. A professora Karine é muito envolvida também na extensão, bem, muito atuante nesse projeto criado por ela e que existe há muitos anos na universidade, que é o Recicla Rural. O Recicla Rural existe há mais de 10 anos, e vocês devem conhecer também nesse Angeomar. E atua no programa de pós-graduação em biodiversidade. A gente tem a nossa professora Mônica Bota Carvalho, que é a nossa supervisora, está aqui, supervisora atual da área de ecologia. Mônica é coordenadora do Laboratório de Ecologia do Bento dos Costeiros, o LeBank, e ela desenvolve as linhas de pesquisa ecologia de macrobentos, estuarina e marinho, dinâmica populacional, taxonomia sistemática de crustácea decápoda. Mônica é a nossa supervisora e atua também no programa de pós-graduação em biodiversidade. Mônica é doutora em oceanografia. Temos a professora Paula, Paula Braga Gomes, que é doutora em ciências biológicas pela Universidade na Argentina, que ela fez, e aí o Laboratório de Ecologia e Conservação de Ecossistemas Marinhos é coordenado, foi criado por ela, o LESEM, e ela desenvolve as linhas de pesquisa taxonomia sistemática de antozoa, ecologia de quinidários, ecologia bentônica, com ênfase em Recifes. A professora Paula atua nos programas de pós-graduação de biodiversidade e biologia animal, esse segundo, que é coordenado na UFPE. O professor Tiago Gonçalves Souza é doutor em biologia animal pelo NESP e é criador e coordenador do Laboratório de Síntese Ecológica e Conservação da Biodiversidade, também conhecido como EcoFan, e lá ele tem, desenvolve as linhas de pesquisa ecologia de comunidades, ecologia funcional, biodiversidade, funcionamento ecossistêmico e conservação da biodiversidade. O professor Tiago, ele atua no programa de etnobiologia e conservação da natureza, onde ele também é o coordenador, eleita há pouco tempo e atua nessa área administrativa de coordenador desse programa de pós-graduação. E nós temos a professora Verusca de Melo Costa, é doutora em engenharia para agricultura na Federal Santa Catarina. Verusca, ela coordena o Laboratório de Engenharia, Gestão e Aproveitamento de Resíduos de Pesca, desenvolve as linhas de pesquisa resíduos sólidos oriundos da pesca, conservação de ambientes e ecologia de paisagem. E também é presidente da Comissão de Acompanhamento e Acúmulo de Cargos à CopaAC. E com isso nós apresentamos os nossos dez professores e é interessante notar que a área de ecologia tem muita inserção em ensino, pesquisa e extensão. Eu coloquei aqui algumas marcas, algumas logomarcas de projetos onde nós temos inserção como colaboradores ou como coordenadores envolvendo desde o PET Ecologia, que funciona na nossa área, o Recicla Rural, a gente participa da rede PPBio Mata Atlântica, a colega Ednilza que apresentou há pouco é nossa parceira nesse projeto, a professora Karine também aqui da nossa área, temos o Comuniarte que é um projeto da professora Verusca, coordenado por ela, o Simpeco que é um evento também coordenado na área de ecologia, PET Ecologia, que acontece quase anualmente, com alguns atropelos por conta da pandemia, mas aconteceu neste ano, 2021, a gente tem o projeto Irmãos do Parque, uma parceria muito forte para colaborar com a conservação e a gestão do Parque Estadual dos Dois Irmãos, também com parcerias internas aqui na área de ecologia e com outras áreas do departamento, temos o, a área de ecologia vai ter inserção até na Antártica, no projeto Paleo Antarc, o professor Gustavo participa ativamente, já esteve em duas expedições na Antártica coletando material paleontológico e o ECO-AR, que é um projeto do PET Ecologia em parceria com os professores da área para prover aulas práticas para os alunos da nossa área de ecologia, principalmente no Parque Estadual dos Dois Irmãos. Infelizmente, suspenso durante todo esse período de pandemia, mas é um projeto que já existe há nove anos e vários alunos foram beneficiados não só do nosso campus aqui, como também alunos de Serra Talhada que já vieram e que a gente pôde acompanhar em aula prática no Parque Estadual dos Dois Irmãos. Então, a nossa apresentação é essa, fico à disposição se alguém tiver algum questionamento e aqui está o meu e-mail também, se alguém quiser fazer alguma pergunta depois, sobre a nossa área, sobre os nossos professores, eu posso colocá-los em contato com quem tiver interesse. Obrigada, obrigada a Marco também e ao Vitor aqui nos bastidores. Nós que agradecemos a sua participação, professora, excelente, foi concisa, mas passou muita informação e olha só, pessoal, quanta oportunidade maravilhosa nessa área que dispensa qualquer tipo de comentário, não é verdade? Professora, enquanto há possibilidade de alguns questionamentos, se quiser transmitir alguma informação adicional de uma forma mais informal, fica à vontade para a gente ver se alguém vai fazer alguma pergunta, senão a gente passa para a próxima apresentação, tá ok? Tá bom, eu acho que na apresentação a gente mostrou, eu acho que é importante frisar essas parcerias, eu falando da minha atuação, tenho uma atuação muito próxima com o Parque Estudal dos Irmãos, então isso é importante a gente frisar que às vezes, até nesse momento de verbas curtas e tal, a gente às vezes pensa em ir muito longe para estudar, quando a verba existe isso é maravilhoso, mas é importante frisar que nós temos um parque estadual com mais de mil hectares de floresta, de Mata Atlântica, que está ali ao nosso lado, e de um bom tempo para cá, vários anos que a gente tem tentado fazer essa aproximação, essa parceria, e hoje já treinamos mais de 50 pessoas em projetos como o PPBio e os Irmãos do Parque, e isso dá uma satisfação muito grande, porque hoje a gente consegue colaborar muito de perto com a gestão, colaborando agora, inclusive, fazendo a revisão do plano de manejo do parque, nós estamos ativamente participando disso, tem uma exposição em montagem, tem um livro sendo preparado, o programa de uso público do parque também, então, essa equipe está envolvida em várias questões, né, relacionadas ao Parque dos Irmãos, então, eu queria frisar essa parceria, que é uma parceria bem positiva e que vem funcionando há vários anos, né, então, isso acho que é um destaque aqui, já que eu estou aqui apresentando, falando um pouquinho dessa minha participação, que eu gostaria de destacar. Excelente, mais uma vez, muito grato, muito sucesso tanto para vocês e suas pesquisas como para todos os professores que acompanham a área de ecologia, então, um abraço. Obrigada, Marfarelli, obrigada a todo mundo. Bom, e agora nós vamos passar para a área de botânica e temos o prazer de convidar a professora doutora Sara Souza para fazer a devida apresentação. Professora, por gentileza. Olá, bom dia, bom dia a todas e todos, eu vou iniciar aqui a minha, o meu compartilhamento um instante. Obrigada, Gostaria de saber se está aparecendo? Está aparecendo, tudo ok. Ótimo. Então, como o Marco falou, meu nome é Sara, sou professora da área de botânica, uma das seis áreas do departamento de biologia. Gostaria de agradecer a organização, a comissão de organização do evento e parabenizar, né, a todos pelo Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador Científico. Antes de falar da botânica, da área de botânica propriamente dita, eu gostaria de fazer aqui uma defesa da nossa ciência, em especial, valorizar o papel da mulher na pesquisa científica. Então, vamos lá, né? Onde nós estamos? Os nossos laboratórios, os nossos gabinetes dos docentes, as salas de aula, os auditórios, nossa coleção de plantas, a nossa biblioteca setorial, ficam localizados em dois prédios, né, por trás aqui do prédio da biologia, o prédio de Newton Banks e o prédio da Ardano de Andrade, tá? Numa área conhecida popularmente, carinhosamente, como Céu, já que é uma das partes mais altas do campus. Nós somos em 13 docentes, desses 13 docentes, quatro são titulares, todos nós orientamos alunos de iniciação científica, alunos de graduação, de biologia e outros cursos da universidade que têm interesse em iniciar a sua carreira, né, sua carreira na pesquisa científica, né, carreira acadêmica. Desses 13 docentes, sete são vinculados ao programa de pós-graduação em biodiversidade, que foi apresentado anteriormente pela professora Tereza. Então, esses docentes, além de atuarem na iniciação científica, também orientam mestrado e doutorado. E o que fazem esses 13 professores, né? Então, nós trabalhamos em diferentes linhas de pesquisa, em diferentes áreas de atuação da botânica, entre elas, a biologia da polinização e a reprodução de angiospermas, a fisiologia vegetal, fitomorfologia funcional, quimiosistemática, sistemática e ecologia de microalgas e cianobactérias e, por fim, não menos importante, a sistemática de fanerógamas e florística. Então, eu vou conversar aqui com vocês rapidamente, né? Vou apresentar rapidamente essas seis áreas de atuação, né? E os respectivos docentes que estão inseridos nessas linhas. Então, começando com a biologia da polinização e reprodução de angiospermas, nessa linha de pesquisa nós temos duas docentes, a professora Ana Virginia de Lima Leite e a professora Elisângela Santana Bezerra. Ambas coordenam em conjunto o Laboratório de Ecologia Reprodutiva de Angiospermas. Para aqueles que têm interesse em atuar nessa linha de pesquisa, podem, então, estudar as interações ecológicas entre plantas e animais, enfatizando a polinização e a florivoria, estudar a estabilidade das relações ecológicas, bem como a sustentabilidade da comunidade, considerando a biologia reprodutiva das plantas e a manutenção das populações e os animais parceiros, e também podem atuar em pesquisas, pesquisando tipos polínicos e a conservação do pólen, além de atuar junto com produtores nas questões de estratégias naturais e manejo para a permanência de polinizadores de interesse agrícola. Na linha de pesquisa em fisiologia vegetal, contamos com a participação de três docentes, a professora Cláudia Ulisse Silva, o professor Marcos Lóz Esperandio, que é atualmente o coordenador do bacharelado em ciências biológicas, e a professora Elifabia Neves de Lima. Esses professores atuam na linha de pesquisa morfogênese em vitro em vitro em vitro e fisiologia do estresse abiótico, a professora Cláudia e o professor Marcos coordenam o laboratório de fisiologia e cultivo em vitro de plantas e o laboratório de anatomia e bioquímica de plantas, e a professora Elifabia coordena o laboratório de ecologia vegetal de ecossistemas nordestinos. Esses professores estão atualmente voltados à condução do projeto Aspectos Ecofisiológicos de duas espécies herbáceas nativa e exótica sob diferentes condições de disponibilidade hídrica e nutricional do Parque Nacional do Catimbal aqui no estado de Pernambuco. Dentre os projetos conduzidos pela equipe eu apresento aqui dois deles com resultados recentes bastante interessantes. O projeto é intitulado Uso de Elicitores Químicos na Produção de Metabólitos Primários e Secundários em Plantas de Lipa Alba em Vitro e o projeto intitulado Influência de Fungos Micorrísicos Arbusculares na Mitigação dos Efeitos do Déficit Hídrico e da Salimidade em Lipa Alba. Entre os diversos resultados eu vou destacar aqui que as plantas que foram estimuladas elas apresentaram aumento na produção de enzimas antioxidantes e esse estímulo levou a mudanças na composição do óleo essencial dessas plantas aumentando também a produção do óleo. além do mais aquelas plantas que foram micorrisadas elas tiveram uma atenuação dos efeitos fisiológicos do déficit hídrico e também aumentaram a produção de óleo essencial na condição de déficit hídrico alterando o perfil químico do óleo quando submetidos à salinidade. Dentro da linha de fitomorfologia funcional nós temos a professora Regiane Magalhães de Mendoza Pimentel que lidera coordena o laboratório de fitomorfologia funcional onde são estudadas as plantas quanto a sua morfologia externa e interna e as interações com diferentes ecossistemas envolvendo ambientes de mata atlântica restinga mangue e caatinga. A quimiosistemática é conduzida pela professora Suzane Isídio da Silva que investiga o potencial na produção de óleos a partir de sementes das famílias botânicas de maior interesse e frequência na caatinga e mata atlântica. Ela também atua na florística e ecologia vegetal e em etnobotânica enfatizando as plantas medicinais. A professora Suzane coordena o laboratório de recursos econômicos e fitoquímica e atualmente colabora no projeto efeito de variáveis ambientais sobre o teor de óleo e a composição de ácidos graxos de sementes de espécies da mata atlântica e da caatinga. Na linha de sistemática e ecologia de microalgas e senobactérias temos dois professores atuantes a professora Ariadne do Nascimento Moura especialista em ecologia de estuários e reservatórios com ênfase em algas plantônicas e perifíticas a professora Ariadne coordena dois laboratórios de ficologia no departamento e vale ressaltar aqui as importantes contribuições da professora e sua equipe ao longo de 20 anos 25 anos de pesquisa no departamento atuando junto a reservatórios do estado nessas pesquisas a professora Ariadne e sua equipe constataram que a poluição e as persistentes florações de senobactérias tóxicas tanto para animais e humanos é muito comum em parte significativa dos reservatórios do estado essas substâncias quando ingeridas em grandes quantidades elas podem causar problemas hepáticos e neurológicos tanto em animais quanto no ser humano já que elas são bioacumuláveis no organismo o outro professor inserido nessa mesma linha de pesquisa é o professor Watson Arantes Gamma Jr especialista em taxonomia e filogenia de macroalgas e microalgas e também de senobactérias o professor Watson coordena o laboratório CIA laboratório de cianobactérias e algas e a CCAP coleção de cultura e atualmente está envolvido em dois projetos o projeto de biodiversidade das cianobactérias terrestres em áreas de mata atlântica no estado de Pernambuco e o outro projeto intitulado potencial biotecnológico das cianobactérias da coleção de cultura de cianobactérias e algas de Pernambuco dentre os resultados que se destacam segundo o professor Watson podemos demonstrar aqui as mais de 20 novas ocorrências de espécies de cianobactérias terrestres para o Nordeste as 89 cepas de cianobactérias isoladas de ecossistemas aquáticos e terrestres no estado de Pernambuco incluindo aí espécies que são potencialmente tóxicas e produtoras de bioativos além da manutenção de 123 cepas isoladas de outros ecossistemas brasileiros nos estados do Rio de Janeiro Goiás e São Paulo e por fim a linha sistemática de fanerógamas e florística conta com a participação de quatro docentes a professora Carmen Silvia Zickel especialista em taxonomia de sapotássia também trabalha com ecologia de ecossistemas com ênfase nas restingas ela é coordenadora do laboratório de florística e ecologia de ecossistemas costeiros e também atual supervisora da área de botânica e atualmente conduz o projeto Dinâmica Diversidade Florística e Aspectos Ecológicos de Áreas da Floresta Atlântica no Nordeste do Brasil a professora Carmen ao longo de sua vida como pesquisadora contribuiu caracterizando as restingas e dunas do Nordeste publicou novas espécies tem participado da revisão de gêneros da família sapotássia no Brasil como Crisofilo Micropolis e também de estudos voltados à anatomia de gêneros dessa família como é o caso do gênero Micropolis a professora Maria Rita Cabral Sales de Mello especialista em taxonomia de asterácea também atua em estudos associados à florística é a atual curadora do herbário professor Vasconcelo Sobrinho conhecido pelo acrônomo Pelfi o herbário Pelfi é um dos uma das referências de coleções botânicas na região nordeste abriga mais de 50 mil espécimes de plantas secas desidratadas oriundas principalmente da flora de Pernambuco mas nós também guardamos no nosso acervo espécimes de outros estados da região nordeste como um todo as maiores coleções do herbário elas são representativas da caatinga prédios de altitude e de restinga onde estão os maiores esforços de coleta do nosso equipe mas também conta com representantes de outros tipos vegetais vegetacionais desculpa a professora Maria Teresa Buril que apresentou anteriormente o programa de pós-graduação em biodiversidade como coordenadora desse programa ela é especialista em taxonomia evolução e diversidade de angiospermas atuando na produção de floras revisões taxonômicas enfatizando aqui a família com vovulácea e também trabalha com palinotaxonomia a professora Teresa coordena o laboratório de sistemática integrativa e atua atualmente em dois projetos o projeto com vovulácea da América do Sul crescer em direção ao conhecimento global e o projeto flora da estação ecológica de Itapacurá estado de Pernambuco dentre os resultados obtidos até o momento gente eu acho que a professora a conexão da professora Sara deu uma parada a gente espera ela retornar um pouco deixa eu ver aqui vou trazer Marco Aurélio eu acho que parou a internet dela deve ter caído na professora eu acredito que ela estava no final da apresentação dela sim então eu acredito que eu acho que a gente pode passar para a próxima apresentação e ao final ela pode dar um desfecho para essa apresentação dela sim se ela voltar a gente retorna com ela pronto então vamos passar para dar continuidade aqui as apresentações como ela ainda não retornou e para a gente não poder não ficar aqui no vácuo a gente vai dar continuidade e eu gostaria de chamar a bióloga Iedo Oliveira que será a partir de agora fitriã das apresentações das demais áreas então é um prazer estar com vocês Ieda bem-vinda mais uma vez muito obrigada e dando prosseguimento às nossas apresentações agora eu trago a área de genética onde quem vai representar é o professor doutor Martim Alejandro Montes professor Martim bom dia a todos e todas bom dia bom dia Ieda bom eu gostaria de iniciar agradecendo o convite para estar participando deste evento agradecer a organização do evento agradecer o professor Marcelo o magnífico reitor por ter participado na abertura do evento vou compartilhar aqui vou contar um pouquinho sobre a área de genética vocês estão vendo a tela do departamento de biologia do departamento de biologia vou contar aqui bom a área de genética está formada por nove professores a gente ministra disciplinas no curso de bacharelado em ciências biológicas licenciatura em ciências biológicas só tecnia agronomia medicina veterinária e engenharia florestal somos nove professores e eu dividi da seguinte forma eu vou primeiro apresentar as meninas as professoras e depois vou apresentar os meninos tá eu vou começar vou iniciar apresentando a professora Maria de Macena de Ismaia aí vocês têm a foto se vocês procurarem na rural e perguntarem pra alguém ah eu gostaria de falar com a professora Maria de Macena de Ismaia talvez ninguém saiba orientar vocês mas se vocês falarem que querem falar com a professora Mana da genética ou da biologia vão saber tá então eu coloquei em cada slide de cada professor o e-mail institucional no caso a professora Mana é maria.demaya arroba ufrpe.br a professora Mana é formada em farmácia ela tem doutorado em ciência ela entrou na Universidade Federal Rural de Pernambuco em 1985 ela chama um patrimônio vivo dentro da Universidade Federal de Pernambuco muitos de vocês conhecem ela foi coordenadora do curso de licenciatura em ciências biológicas ela foi diretora do departamento de biologia e ela atualmente é professora titular a professora Mana trabalha na área de genética humana principalmente em polimorfismo de citocinas na área de epigenética e na área de doenças reumáticas e autoimunes outra professora que tem contribuído muito para a Universidade Federal Rural de Pernambuco é a professora Luisa Sueli Semen Martins aí você tem o e-mail dela luisa.martins arroba ufrpe.br ela é formada em licenciatura em ciências biológicas ela fez doutorado no programa de pós-graduação da Botânica da Rural ela entrou na universidade no ano 2000 ela é um patrimônio também de nossa universidade por tudo que ela tem colaborado pela instituição ela é professora titular ela trabalha na linha de melhoramento genético vegetal e genética vegetal ela faz parte do programa de pós-graduação de melhoramento genético de plantas da Universidade Federal de Pernambuco ela trabalha com Goiaba Araçá Acerola Iuba entre outros organismos professora também da licenciatura e do bacharelado em várias disciplinas professora Nara Sucia Guiar de Freitas nara.safreitas arroba ufrpe.br ela é formada em bacharelado em ciências biológicas fez sua pós-graduação em genética ela é doutora em genética entrou na universidade em 1998 professorado junto trabalha na área de genética molecular e de micro-organismo principalmente em genômica comparativa por usência virulência polisacarídeos e proteobactérias esta também vocês devem conhecer porque foi recentemente coordenadora do bacharelado em ciências biológicas a professora doutora Ana Carolina Soares de Almeida ana.saumeida arroba ufrpe.br ela é bacharelado em ciências biológicas fez seu doutorado também na área de genética entrou na universidade federal rural de Pernambuco em 2013 ela foi coordenadora do curso de bacharelado até recentemente até o ano passado de ciências biológicas da rural atualmente ela é coordenadora junta do comitê de ética em pesquisas com seres humanos e também é coordenadora do laboratório de biotecnologia e biologia molecular do Senapesc ela orienta no programa de pós-graduação em biologia celular e molecular aplicada da UPE ela trabalha com bactérias principalmente na linha de resistência bacteriana genética relacionada a essa resistência bacteriana a professora Fernanda Cristina Becerra Leite fernanda.cbleite arroba ufrpe.br também é formada em bacharelado em ciências biológicas fez sua pós-graduação no programa de pós-graduação em genética da federal entrou na universidade federal rural de Pernambuco em 2013 ela é professora adjunta igual que a professora Fernanda ela trabalha na linha de pesquisa de engenharia genética e ancoragem de proteína em saccharomyces cervid e ela faz parte do laboratório deixa eu ver minha colinha aqui do laboratório de genética do laboratório de engenharia metabólica e genômica indo para o lado masculino para o lado xy a gente não pode esquecer a genética nesse lado então começamos com o professor Edson Ferreira da Silva edson.fsilva4 arroba ufrpe.br ele é licenciado em ciências biológicas ele fez seu doutorado na USP lá na USAUC ele entrou na Universidade Federal Rural de Pernambuco no ano de 2002 o professor Edson é professor titular ele já foi entre outros cargos coordenador do programa de pós-graduação e melhoramento genético de plantas da Universidade Federal Rural de Pernambuco ele faz parte desse programa ele é professor e ele orienta por esse programa ele trabalha na linha de pesquisa de melhoramento genético vegetal trabalhando com arroz sequeiro com conservação e entendimento do chernoplasma de várias espécies vegetais e dentro da linha de genética de populações outro que também vocês conhecem porque antes de Lisângela foi quem era diretor do departamento então foi o último diretor no presencial a professora Lisângela vocês conheceram no modo mais virtual como diretor do professor Reginaldo de Carvalho reginaldo.carvalho arroba ufrpe.br ele também é licenciado em ciências biológicas e doutor em ciências na área de genética ele entrou na Universidade Federal Rural de Pernambuco no ano de 2002 é professor titular ele faz parte do nosso time de professores titulares da área de genética que são quatro ele já foi presidente da Sociedade Brasileira de Genética da Regional Nordeste e atua como membro dessa regional ele foi coordenador do programa de pós-graduação em botânica da UFRPE anterior a professora seu nome agora ele foi diretor acadêmico do departamento de biologia antes de Lisângela ele trabalha na área de genética vegetal principalmente citogenética vegetal e citogenética molecular vegetal e ele faz parte do programa de pós-graduação em biodiversidade o professor Paulo Roberto Eleutério de Sous paulo.eleutério arroba ufrpe.br formado em farmácia e doutor em biotecnologia ele entrou na Universidade Federal Rural de Pernambuco como professor no ano de 2008 hoje ele é professor associado ele trabalha nas linhas de pesquisa de farmacogenética e imunogenética dentro da genética humana ele é professor orientador do programa de pós-graduação em biociência animal ele trabalha com doenças como Parkinson são Alzheimer e infecções como HPV HIV e HTLV e eu para finalizar esse time dos nove professores o professor Martim Alejandro Monte martim.montes arroba ufrpe.br formado em genética na Universidade Nacional de Misiones em Argentina doutor em genética aqui no Brasil entrei na Universidade Federal Rural de Pernambuco no ano de 2008 sou professor associado já fui coordenador do bacharelado em ciências biológicas e fui coordenador do programa de pós-graduação em ecologia fechei as portas dele nessa fusão com o programa de botânica trabalho nas linhas de filogenia filogeografia e biologia da conservação principalmente genética da conservação de morcegos marsupiais peixes e invertebrados principalmente drossof faço parte do grupo de pesquisa em ecologia genética e evolução e também sou membro do programa de pós-graduação em biodiversidade da Universidade Federal Rural de Pernambuco nós contamos com a valiosíssima colaboração de Ieda Ferreira de Oliveira que é nossa bióloga ela também é formada em bacharelado de licenciatura e trabalha em genética de populações e biologia molecular de colicidio vectores e nossa técnica biomédica Nadir Peri de Sá Flor e Sá Nadir.peri o e-mail dela e de Ieda também está aí ela trabalha com micologia médica diagnóstico micológico sensibilidade antifúngica taxonomia e fatores de violência além disso nós contamos com quatro monitores na área de genética muito obrigado e estou à disposição para poder tirar dúvidas professor Martim muito obrigada pela apresentação muito inspiradora eu sou suspeita para falar mas é uma área muito bonita genética muito diversificada nossos docentes executando pesquisas tanto básicas quanto aplicadas enriquecendo o conhecimento muito obrigada gostaria de saber se tem alguma pergunta bem eu acho que não tem pergunta aqui no chat então professor Martim gostaria de acrescentar mais alguma coisa só agradecer só agradecer só agradecer e parabenizar pelo evento para ver se a Ieda que fez parte da organização parabenizar a Elisângela e todos os membros da comissão pelo belíssimo evento e qualquer coisa tem os contatos aí dos professores e demais para vocês entrarem em contato as portas dos laboratórios estão abertas para vocês alunos de graduação poder fazer estágio com a gente obrigado muito obrigada nós que agradecemos professor Martim então dando seguimento às nossas apresentações agora eu convido o professor doutor José Vitor Moreira de Lima Filho que vai representar a área de microbiologia do departamento Ieda, licença é que a gente vai botar a professora Sara porque ela caiu eu estou dando trabalho gente me perdoem eu caí aqui sem querer me disseram que eu estava apresentando a professora Tereza então eu vou compartilhar minha tela a partir daí vocês estão vendo a apresentação por favor me falem já está compartilhando sim pronto então eu vou retomar da professora Tereza já está terminando então a professora Maria Tereza Buril atual coordenadora do PPG Bio da Universidade Federal Rural de Pernambuco coordena o laboratório de sistemática integrativa ela é especialista em taxonomia evolução e diversidade de angiospermas trabalha com floras revisões taxonômicas enfatizando a família com vovulácea e também trabalha com palinotaxonomia atualmente a professora Tereza conduz dois projetos um deles intitulado com vovulácea da América do Sul crescer em direção ao conhecimento global e o outro mais recente flora da estação ecológica de Tapacurá São Lourenço da Mata no estado de Pernambuco até o momento a professora Tereza contribuiu com a publicação de 12 novas espécies de convovulácea um novo gênero dessa família e mais de 10 novas ocorrências de espécies de convovulácea no Nordeste seu currículo também tem trabalhos voltados a resolução de problemas nomenclaturais de tipificação e levantamentos florísticos no estado bem como na região Nordeste como um todo e por fim eu Sara Maria Tia de Souza especialista também em sistemática de angiospermas lidero a linha de pesquisa estudos integrados em sistemática de angiospermas enfatizando as eodipotiledônias trabalho com floras e revisões taxonômicas especialmente as famílias euforbiácea e filantácea sou coordenadora do laboratório de taxonomia vegetal e atualmente trabalho estou conduzindo o projeto Flora de Euforbiácea em Pernambuco diversidade e conservação até o momento eu destaco alguns resultados obtidos por mim pela equipe como nove novas espécies publicadas na família euforbiácea e filantácea dois gêneros novos de euforbiácea sendo um deles endêmico daqui da região nordeste e o registro de mais de dez novas ocorrências de espécies de euforbiácea e filantácea no nordeste também contribuir com a resolução de problemas nomenclaturais e tipificação e levantamentos florísticos de taxons da família euforbiácea e filantácea no estado e na região nordeste como um todo então de uma maneira geral os nossos 13 docentes ao longo de suas carreiras como pesquisadores publicaram mais de 460 artigos em periódicos nacionais e estrangeiros mais de 30 livros e capítulos e vem participando trabalhando já trabalharam e vem trabalhando intensamente com projetos de pesquisa projetos de ensino e extensão alguns dos nossos professores também tem sites e blogs bem como perfis nos Instagram e outras redes sociais com seus grupos de trabalho seus laboratórios visando divulgar suas pesquisas aproximar a comunidade da academia falar sobre trazer curiosidades informações gerais sobre botânica e popularizar e popularizar a ciência então era isso que eu tinha para apresentar pessoal eu disponho aqui os 13 contatos dos 13 docentes vale salientar que essa lista de e-mails também está disponível no site do departamento de biologia e eu convido vocês estudantes de biologia e de outros cursos também como pós-graduandos que queiram conhecer a botânica essa área fascinante da biologia venham nos contactem nos procuram e nós estamos de braços abertos para recebê-los era isso que eu tinha para apresentar eu agradeço a atenção me coloco à disposição para questionamentos agora foi né agora foi desculpem desculpem o mal entendido muito obrigada eu que agradeço muito obrigada linda área de botânica muitas áreas de atuação muitas linhas de pesquisa acho que muito trabalho sim acredito que mas muita alegria também com certeza espero que muitos alunos aí se sintam motivados a entrar em contato com os docentes queiram conhecer melhor essa linda área de atuação como a gente teve esse problema do intervalo eu gostaria de saber se alguém gostaria de deixar alguma pergunta com relação a professora Sara que quer algum esclarecimento no momento vocês podem deixar aí no chat enquanto isso professora se quiser acrescentar algo mais na verdade eu gostaria de agradecer de pedir desculpas pela falha técnica eu apresentei tudo quando eu vi eu cheguei no final da apresentação e me vi aqui sozinha no computador mas é isso pessoal eu reitero aqui meu convite e né estamos todos de braços abertos para receber os interessados imagina professora esses problemas técnicos aí não dispensam qualquer desculpa temos uma pergunta de uma das participantes a Anuza Gabriela ela pergunta o que se pode fazer para participar de um projeto de pesquisa é então para participar de um projeto você precisa procurar um dos professores das linhas de atuação de seu interesse né conversar provavelmente vai começar com um estagiário né se você for aluna de graduação e conhecendo os procedimentos as práticas usuais do laboratório e aí o professor pode te inserir em um determinado projeto que já existe ou então pensar em algo especialmente para você né um projeto de iniciação científica que pode ser inclusive é fomentado por alguma agência de fomento né pode ser custeado enfim ter bolsas basta procurar o professor e aí se você quiser tiver algum interesse pode me procurar inclusive eu deixei o meu e-mail estou à disposição então gostaria de avisar os participantes né que o formulário de presença já está disponível no chat por favor acessem né preencham enviem para nós para podermos emitir o certificado para os participantes tá e sem mais perguntas novamente professora Sara agradeço gentilmente pela colaboração a contribuição aí em nome de toda a área da botânica eu que agradeço e um feliz dia do pesquisador científico para todos vocês para todos nós tchau tchau bom dia para vocês e dando seguimento agora né me desculpem o erro gostaria de convidar o professor José Vitor Moreira de Lima Filho que vai representar a área de microbiologia do nosso departamento bom dia professor Vitor bom dia bom dia novamente então estou aqui de volta agora para falar um pouco sobre a área de microbiologia e vou compartilhar a tela aqui com vocês tá bom dia bom na área de microbiologia é uma área que envolve o estudo dos micro-organismos então nós focamos principalmente na investigação de bactérias vírus e fungos e essa é uma grande área da biologia existe um grande mundo microbiano aí a ser investigado eu posso dizer sem medo de errar que a grande minoria dos micro-organismos já foram estudados então quer dizer ainda tem muito aí para se aprender o melhor exemplo é isso que a gente está vivendo agora com a pandemia covid-19 causado por um vírus que é o SARS-CoV-2 nós somos sete docentes na área de microbiologia professor Éder professor Elineide eu professor Luciana professor Marcos professor Willibald professor Ione nós temos uma bióloga Rosa Galdino também duas técnicas de laboratório a Regina Vasconcelos que é bióloga também e a Maria de Fátima Costa além de monitores e estagiários que trabalham com a gente auxiliando nas disciplinas e também nos projetos de pesquisa dos laboratórios a área de microbiologia ela tem atuado nos três eixos da universidade ensino, pesquisa e extensão mas hoje eu vou focar principalmente aqui no aspecto da pesquisa destacando aqui o que os docentes da área têm realizado de maneira geral a gente tem algumas linhas de pesquisa principais que são desenvolvidas em dois laboratórios o primeiro laboratório é o laboratório de microbiologia agrícola e ambiental fazem parte desse laboratório os docentes de Galinari Alineide Barbosa Luciana de Oliveira Marcos Barbosa de Lima os projetos lá desenvolvidos envolvem a biologia ecologia e taxonomia de bactérias fitopatogênicas bactérias que causam doenças em plantas especialmente aquelas de interesse agrícola né controle genético e biológico de fitobacterioses bioprospecção e aplicação de fungos filamentosos em processos biotecnológicos aproveitamento de resíduos agroindustriais e aplicação de produtos naturais bioativos outro laboratório principal que nós temos na área é o laboratório que eu coordeno o laboratório de microbiologia e imunologia em parte eu e o professor Ione Vila Nova e os quais nós temos duas linhas de pesquisa principal os pais a primeira é a investigação de produtos naturais imunoterapêuticos no controle de infecções microbianas e epidemiologia e saúde coletiva nos próximos slides eu vou detalhar um pouco mais o que cada um dos professores tem feito nas suas pesquisas de forma que fique claro para vocês aí o que esses professores realizam em termos de ciência importante também dizer que nós temos aí um grupo muito multidisciplinar professores com diferentes formações professora Elineide agrônoma fez mestrado em fitossanidade doutorado em fitopatologia professora desenvolve aí trabalho na graduação orientando também diferentes estudantes de graduação em projetos em diferentes programas da universidade e também professora do programa de pós-graduação em fitossanidade que ela é bolsista de produtividade do CNPq e tem desenvolvido principalmente estudos relacionados à ecologia taxonomia de bactérias fitopatogênicas e o controle genético e biológico de fitobacteriose aqui abaixo vocês veem alguns exemplos de plantas que são de interesse agronômico que a professora Alineide ela tem investigado então por exemplo a manchacose é uma doença bacteriana muito importante no meloeiro né o nordeste é a região principal região produtora exportadora do Brasil existe um agente etiológico associado a essa doença que é essa bactéria acidoborax e tudo então quer dizer as medidas de controle atualmente disponíveis elas são não são eficientes e a professora Alineide então ela tem realizado uma série de estudos para investigar os genóticos dessas bactérias né investigar porque elas são resistentes à doença e também auxiliar em programas de melhoramento genético de plantas então tem selecionado também leveduras que tem um potencial de controle biológico e determinado as características genéticas desses vários isolados envolvidos com a doença outra doença importante é chamada o muco da bananeira também uma doença uma praga né que acomete a bananeira em várias regiões do país no nordeste Alagoas e Sergi principalmente mas também no norte do país Amapá Amazonas Pará Rundão e Roraima então a professora Alineide ela tem investigado né os tipos de cepas de bactérias que estão envolvidas com essas doenças feitos estudos para comparar a adaptabilidade dessas espécies e os fatores ambientais que influenciam o desenvolvimento da doença aqui eu acho que se não tiver aparecendo alguma coisa vocês me avisam aí tá por favor tem realizado o sequenciamento de genomas né e a identificação também de determinantes genéticos de patogenicidade né então isso tem sido um grupo de pesquisa que é referência né no estudo dessa doença depois nós temos depois nós temos a professora Luciana Franco né professora médica veterinária comestrada em bioquímica e fisiologia doutorada em biologia de fungos a professora também trabalha junto com a graduação e orientando também estudantes e também no programa de pós-graduação profissional em saúde única a professora Luciana ela realiza pesquisas na com bioprospecção e aplicação de fungos filamentosos em processos biotecnológicos ela utiliza muitas vezes recursos resíduos agroindustriais para investigar quais fungos são capazes de produzir essa reciclagem evitando aí toxicidade de composto no ambiente tem produtos investigado moléculas que que são obtidas a partir também de isolados ambientais então existe aí um projetos que envolvem a bioprospecção e aplicação de fungos estão relacionados por exemplo ao processo de obtenção da quitosana a partir do isoesqueleto de crustáceos e aplicação em drogés existem várias aplicações comerciais da quitosana hoje em dia existem estudos que envolvem pesquisadores da UNICAP da UFPE na caracterização e formatização investigação do potencial biológico de fungos isolados do ambiente avaliação dos impactos ambientais também em derramamento de petróleo então quer dizer existem vários fungos que são isolados e são investigados com relação ao seu potencial de degradar óleo e petróleo como aquele que ocorreu um incidente aqui nas praias do nordeste também tem projetos que envolvem epidemiologia e planejamento em saúde que estão relacionados com o desenvolvimento de estratégias de comunicação e educação para o entendimento dos micro-organismos e como eles impactam o sistema de saúde e a saúde ambiental projetos que estão um pouco relacionados com a saúde única o conceito de saúde única sistema de monitoramento do uso de antimicrobianos em animais e também em sistemas de monitoramento e vigilância da resistência aos antimicrobianos na área de agropecuária o professor Marcos ele é biomédico tem mestrado e doutorado em biologia de fundos ele também orienta estudantes de ação científica estudantes do PAV está associado ao programa de pós-graduação em desenvolvimento de processos ambientais e desenvolve pesquisas que tem a ver com biorremediação biorremoção de corantes tésteis metais pesados e petroderivados com a utilização de micro-organismos aproveitamento de resíduos agroindustriais para a produção de biomoléculas atividade biológica e aplicação de produtos naturais bioativos como esses que estão aí exemplificados quitosano óleos microbianos biosulfactantes e pigmentos dentre os projetos que o professor Marcos tem desenvolvido está por exemplo a cobertura comestível bioativa de nanopartículas de quitosana fúngica modificada a partir do óleo da semente do maracujá então são projetos que envolvem biotecnologia ecossustentável para preservação de frutas frutas de interesse comercial existem projetos que envolvem também a conversão de resíduos agroindustriais por fungos filamentosos e aí tem o exemplo de alguns resíduos utilizados soro de leite borra de café manicureira então quer dizer são compostos que podem ser utilizados ou reciclados com utilização de certos grupos de fundos bioremediação de metais pesados e petroderivados né então existe aí um projeto que envolve os estudos de impacto ambiental que ocorreram aqui no ecossistema do manguezal do Rio Formoso em Pernambuco por exemplo então são várias amostras são coletadas no ambiente são identificados micro-organismos bactérias e fungos e depois é avaliada a capacidade desses micro-organismos de degradar esses hidrocarbonetos então é nessa linha que o professor Marcos tem trabalhado também depois nós temos a professora Ione Cavalcanti professora bióloga mestrado em biofísica e doutorado em inovação terapêutica pelo FPE também estou orientado para alunos de graduação desenvolvido pesquisas também em parceria com o pessoal da Fiocruz na UFPE e também com pesquisadores de Portugal na área de epidemiologia em particular epidemiologia da tuberculose estratégias de controle e tratamento da tuberculose investigações sobre a tuberculose pulmonar e também COVID-19 estratégias utilizadas pela saúde coletiva são projetos que estão aí para ser iniciados com participação da professora Ione um dos projetos que está sendo desenvolvido por exemplo é a análise comparativa de estratégias de controle da tuberculose no distrito de Porto em Portugal e também no município de Paulista é um estudo que tem sido realizado em paralelo envolvendo uma cidade aqui é uma cidade em Portugal é uma cidade aqui de Pernambuco né existem projetos que envolvem desenvolvimento de estratégias de controle e tratamento da tuberculose né especialmente tuberculose que é multiresistente a drogas micro-organismos né o micobactérium que é resistente a drogas então existem estudos comparativos né com isolados nesses centros diagnósticos em particular da cidade de Nova de Gaia Portugal e finalmente eu me apresento agora eu sou biólogo de formação né com mestrado e doutorado em microbiologia pela UFMG realizando um estágio de pós-doutorado na Universidade de Cambridge na Inglaterra e oriento diferentes alunos de graduação pós-graduação mestrado doutorado os estudantes de pós-graduação associados a dois programas de pós-graduação Biosciência Animal e o programa de Biotecnologia o qual eu sou coordenador também um programa interinstitucional que eu falei mais cedo né e tenho desenvolvido pesquisas que envolvem investigação de produtos naturais imunoterapêuticos no controle de infecções microbianas então geralmente quando se pensa no estudo produtos naturais contra infecções se pensa normalmente em compostos que tem uma ação antimicrobiana direta como se fosse um antibiótico mas o que eu tenho investigado são produtos naturais que influenciam a resposta imunológica no controle de infecções então não necessariamente ele tem uma ação antimicrobiana direta mas ele pode influenciar a resposta imunológica no controle de infecções então eu fundei esse laboratório desde que eu entrei na universidade em 2004 é o UAMIN Laboratório de Microbiologia e Imunologia aqui tem alguns exemplos de como que a gente trabalha então às vezes a gente obtém né ou identifica produtos naturais a partir de uma investigação etnobotânico etno-farmacológico né a gente investiga às vezes plantas medicinais e tenta tenta obter esses produtos de forma purificada e depois testar em diferentes sistemas biológicos aqui tem um exemplo de uma planta que a gente tem estudado que é a Calotropos crocera uma planta muito presente aqui no nordeste do Brasil em várias regiões semiáridas no mundo inteiro essa planta ela secreta uma grande quantidade de um de um fluido laticífero né leitoso esbranquiçado o qual nós e o grupo junto com o grupo do Ceará identificamos aí a presença de vários compostos bioativos proteínas bioativas nós temos estudado nós utilizamos modelos de infecção em culturas de células e também em Unimark Laboratório então aqui tem um exemplo de um dos estudos que nós realizamos com enzimas que foram obtidas a partir do látex da Calotropos crocera e que mostrou ter uma ação anti-inflamatória quando nós temos um animal infectado por salmonela então ele é capaz de diminuir o recrutamento de leucócitos para o sítio infeccioso quando nós tratamos os animais com essas enzimas existem também proteínas que foram clonadas a partir de informações sobre a proteína natural existe uma proteína chamada osmotina que é uma proteína que tem características imunológicas muito parecidas com uma proteína humana chamada diponectina associada com ações anti-inflamatórias então essa osmotina de Calotropos crocera ela foi obtida e depois clonada em um sistema heterólogo E.coli e essa proteína recombinante nós testamos em diferentes sistemas biológicos demonstramos por exemplo que ela é capaz de aumentar a viabilidade de macrófagos que estão infectados por uma bactéria patogênica Listeria imunocitogênese também investigamos e mostramos que ela tem uma ação anti-inflamatória em animais que estão infectados pela mesma bactéria Temos investigado também por exemplo a cafeína um composto purificado obtido do café do chocolate do chá a cafeína ela conhecida por todos vocês por suas funções psicoestimulantes mas ela também nós temos demonstrado que ela tem um potencial anti-inflamatório especialmente infecções causadas por bactérias patogênicas intracelulares então esses trabalhos aqui são resultados que a gente acabou de enviar para a publicação estamos aguardando o resultado e com isso eu finalizo agradeço a todos vocês e gostaria também dizer que com todas as dificuldades que nós temos na universidade e no país a gente consegue sim ainda fazer ciência de qualidade portanto essa eu acho que é o grande aprendizado que todos nós temos que ter e nos motivarmos para continuar trabalhando e levando ciência para a sociedade Obrigado Obrigado Ainda tem muito por ser descoberto ainda existe uma riqueza muito grande desconhecida então agradeço muito pela elucidação trazer um pouco do que é realizado na área de microbiologia do departamento gostaria de pedir aos participantes quem desejar fazer alguma pergunta aqui ao professor Vitor fique à vontade professor Vitor se quiser acrescentar algo mais fique à vontade também para fazer qualquer comentário tá bom só tenho a agradecer eu acho que a iniciativa é muito boa do departamento e todos os colegas se disponibilizaram para esse contato com a comunidade acadêmica aqui do UFRPE e os demais interessados eu acho que é bom que às vezes a gente trabalha ali do lado a lado e não sabe o que é que o colega está fazendo então isso é importante também eu acho que que ainda deu uma travada aqui que está parecendo que está travada dela mas eu agradeço pela sua presença professor muito obrigado e a gente vai dar continuidade agora então gente agora representando a área de zoologia eu convido a professora doutora Fernanda Maria Duarte Amaral bom dia professora tudo bom bom dia a todos bom dia a todos pronto vou passar a palavra para a senhora agora e estou por aqui qualquer coisa tá joia vamos aqui abrir vocês estão vendo ou não? ainda não professora bota aqui em compartilha a tela embaixo não está aparecendo aqui no meu compartilhar a tela tem aqui compartilhar só só compartilhar do lado de convidar sair do estudo compartilhar embaixo eu acho pronto e aí bota pronto agora compartilhar tem que compartilhar a tela aí lá você escolhe funcionando do mesmo jeito do Meet compartilhar pronto agora está aqui pronto agora pronto apareceu aqui agora vou sair qualquer coisa pode botar com uma apresentação é tela toda e pode qualquer coisa eu volto aqui sim tela cheia tá joia cheia estão vendo gente agora o probleminha é que está na minha frente vamos que vamos está na minha frente mas vamos que vamos vocês querem me ver falando né então vou tirando vocês estão me vendo falando mas a senhora está aparecendo a senhora aparece do lado do slide então volto pronto bom dia mais uma vez gente eu tenho uma honra um prazer imenso de estar aqui nesse evento que está mostrando que a gente tira né gente literalmente leite de pedra com tanta dificuldade que a gente tem estou amando tudo todas as áreas estão sendo tem mostrado coisas belíssimas agradeço muito o convite tanto de Eda como de Elisângela e a gente vai falar um pouquinho dessa área linda que é a zoologia que um monte de gente se interessa é claro pelos animais então a gente trouxe foto de vários animais tanto animais pequenininhos invertebrados como animais bem grandes os vertebrados para iniciar é claro que na zoologia a gente vai ter primeira coisa a etimologia que a gente gosta muito de falar zoo animal logos logia estudo então claro que todo mundo já sabe que seria o estudo dos animais então na nossa área nós vamos ter vários professores que vão trabalhar com invertebrados são nove professores nove docentes que vão trabalhar a gente mostrou tá trazendo aqui uma foto muito bonita de vários artrópodos e aqui vertebrados também nós vamos ter cerca de a gente vai ver acho que cinco professores totalizando 14 aqui mostrando também os vertebrados bem bonitos bem importantes exatamente a gente vai ter justamente invertebrados nove docentes vertebrados cinco totalizando 14 professores da área só para ter uma ideia que por exemplo no curso de bacharelado nessa ocasião nós tínhamos esse caso é um semestre bem antigo nós tínhamos aqui zoologia A B C D e a entomologia 1 isso em relação ao bacharelado em ciências biológicas mas na verdade deixa eu só comentar aqui primeiro esse lado de cá falar para vocês que em 2020 ponto 1 nós temos um total de 22 disciplinas obrigatórias então é muita disciplina para a área da conta 22 que atende os cursos de licenciatura e bacharelado em ciências biológicas mas também atendemos agronomia engenharia florestal e medicina veterinária e nós sempre priorizamos não é priorizamos nós queremos incentivar as disciplinas eletivas optativas estimulamos então ao todo nós temos 8 que são ofertadas sistemática e ecologia de peixes com o professor Ana Carla sistemática e ecologia de moluscos com o professor Stefani ecologia de anfíbios e répteis com o professor Geraldo meofauna com o professor Clélia e também com o professor Betânia que é da área de ensino das ciências entomologia inclusive forense com a professora Arlene Bizerra parasitologia com as professoras Francinelle Fonseca e Jaqueline que apresentou tão bem um pet há pouco tempo né gente Jaqueline Bianchi Oliveira biologia marinha com o professor Mauro que a gente vai apresentar também ecologia de manguezal também com o Mauro na verdade biologia marinha também está sendo alguns semestres ministrada pelo professor Ralf Condeiro a gente vai falar professor por professor exatamente a gente vai ter uma ideia geral a gente todos eles enviaram né pra gente cerca de dois a três slides um resuminho do que fazem as linhas de pesquisa os projetos então a gente vai falar mais à frente tá gente professora com licença tem como a senhora botar em modo apresentação porque eu acho que saiu no começo a tela não está cheia está em modo apresentação não está cheia ah vamos vamos de novo ok entendi agora pronto agora vou de novo então porque a gente botou tela cheia vê se agora botou e não foi né não foi ainda não foi ainda então deixa assim mesmo não mas veja lá a gente tem a gente tem a gente tem só um segundinho só um segundinho a gente tenta aqui a gente faz o negócio não é possível porque fica muito mais bonito os slides a gente inclusive porque são três slides acerca de três slides por professor tem que colocar fotos bem pequenininhas né não dá pra colocar aquelas fotos imensas maravilhosas porque seria impossível com três slides né tem que ser fotos pequenininhas então tem que ter apresentação grandona né compartilhar a tela toda mas eu estou aqui com o meu marido que é o meu uau meu universitário pra resolver essa bronca porque não é possível a gente já mandou compartilhar a tela toda e não tá conseguindo que é isso que tá acontecendo sim aí agora que tá compartilhando a tela toda pode entrar na aba do powerpoint ali embaixo agora compartilhar a tela toda vamos que vamos o que a gente tá com dúvida porque tem que ficar veja só porque o meu meu já tá compartilhando é só ir na aba do powerpoint agora ali embaixo e abrir de novo já tá mostrando a tela toda na aba do powerpoint valo sim da apresentação pode abrir a aba dela agora aí bota na apresentação não tem aqui outra abazinha peraí só um segundinho essa aqui vamos que vamos é sim agora vai Jesus na causa pronto agora vai de novo não foi de novo cancela o compartilhamento de tela professora e faz de novo vejo de maria situação gente gente em todas as minhas aulas nunca deu um prazer ninguém desse sempre acontece a primeira vez é clica de novo em para compartilhamento para compartilhamento na telinha clica em para compartilhamento na telinha não sair não para compartilhamento tem uma telinha ali ou seja aqui só tem compartilhar embaixo de opção Vitor acho que tem duas telas ah eu acho que tem duas telas vinde de maria quando eu tenho eu removi e agora como é que a gente faz hein Vitor ainda bem que você vai como universitário clica de novo agora que saiu vai ter lá compartilhar aí você vai botar compartilhar a tela compartilhar aí lá vai ter tela cheia aí você compartilha aqui tem aí você clica na tela aqui tá aqui só aqui eu divido ou para é para a tela primeiro bota para a tela para a tela ah tá primeiro tem que parar sim aí agora de novo bota compartilhar agora não é possível tela cheia aí vai aparecer tela cheia aí você clica na tela e bota em compartilhar clica na tela compartilhar compartilhar vamos que vamos não é possível agora vai agora vai não é possível aqui deixa eu ocultar aqui embaixo e vamos abrir não é possível Jesus na causa é para ficar mais emocionante foi ficou agora ficou agora foi pode vamos que vamos qualquer coisa volta aqui para dar um suporte não estava de rosca estava de rosca vamos que vamos então a gente também com várias áreas nós dividimos sempre os professores por ordem alfabética então professora Ana Carla é ela tem o laboratório ela criou o laboratório de ecologia de peixes que é o LEP aqui na nossa casa e quais são as linhas de pesquisa da professora Ana Carla distribuição e estrutura da comunidade de peixes marinhos e dulce dulce aquícolos ou dulcícolas e ecologia trófica e também etno-itologia ou seja a relação do homem com os peixes a relação do homem com a pesca as comunidades pesqueiras essas são as principais linhas de pesquisa da professora Ana Carla que também é professora do mestrado doutorado também como vocês já sabem que já foi apresentado super bem apresentado pela professora Tereza Burio os projetos de pesquisa da professora Ana Carla Ecologia da Ictiofauna do Rio Capibaribe Caracterização Ambiental do Estuário do Rio Capibaribe em busca de subsídios para a conservação remediação e educação socioambiental aqui nos slides tem várias fotos do campo da professora Ana Carla seus orientandos o Rio Capibaribe e também as espécies capturadas estudadas e obviamente pelos quais foram publicadas através dos quais foram conhecidos mais o ecossistema do Rio Capibaribe e publicados artigos e capítulos de livros também comunidade itiofaunística nos ecossistemas costeiros do litoral de Pernambuco aqui tem alguns ecossistemas onde são realizadas pesquisas e o levantamento nesse caso de peixes claro marinhos no litoral pernambucano agora na sequência a professora Arlene Bizerra dos Santos o laboratório que a professora Arlene criou o laboratório de entomologia forense é muito importante nessas linhas de pesquisa elas contemplam coisas muito atuais como insetos pragas de grãos armazenados e uma área que atrai muita gente que é a entomologia forense tanto que tem aqui né gente o Instituto de Medicina Legal onde ela e seus orientandos fazem pesquisa sobre insetos de restos mortais no Instituto de Medicina Legal de Pernambuco então tem essa parte muito interessante voltada pra Medicina Legal agora a professora Cléria Cavalcante da Rocha trabalha criou aqui na nossa casa há cerca eu acredito de uns 28 anos há um tempão o laboratório de meio fauna aqui tá a professora Clélia e as linhas de pesquisa que ela trabalha serviam ecologia de meio fauna que são obviamente os organismos que ficam entre os grãos os grãos de areia os sedimentos e sistemática de tardígrada tardígrada esse animal bem bonitinho então ele é chamado urso d'água e ele é muito resistente gente é um dos animais mais resistentes do mundo a gente tem aqui os projetos de pesquisa da professora Clélia que seria análise dos efeitos de um processo de engorda de praias sobre a comunidade meio faunística da zona entre marés em praias da região metropolitana do Recife e Pernambuco esse projeto ele é extremamente relevante foi justamente feito há um tempo há alguns anos atrás a engorda de várias praias e é óbvio com essa engorda de praia traseira sedimentos areia de vários outros locais teve um impacto muito grande na meio fauna então são esses impactos as espécies que não se encontram mais essa mudança toda que professora Clélia e seus orientandos estudam e também estudo a biodiversidade dos tardígrados línios terrestres ou seja tanto de água doce como da terra e marinhos do estado de Pernambuco aqui tem alguns desenhos que eles fazem e mostrando também uma foto aqui a minha pessoa mostrando eu criei Fernanda professora Fernanda Amaral eu criei o laboratório de ambiência esse faz que a sigla é Olar de propósito a casa o ambiente onde vive e mora tanto seres maravilhosos que são esses ambientes que se faz divinos como também como também orientando os laristas que orientam com o maior carinho com o maior amor então quais são nossas linhas de pesquisa sistemática e ecologia de quinidários focando muito mais nos corais do que em outros quinidários ecologia de recife de coral e conservação e ameaças problemas ao recife de coral aqui Fernando Noronha que foi um dos locais da nossa pesquisa há muitos anos atrás até 2009 não mais agora que a gente não tem tempo para voltar para Noronha mas pesquisamos também no parcelo do Manuel Luís de Maranhão a 30 mestres de profundidade e descobrimos uma espécie nova na época foi um aluno meu do bacharelado que mergulhava muito bem tinha vários cursos pela Marinha do Brasil que mergulhou nessa região e nós ampliamos a distribuição de cerca de 15 espécies de corais até o Maranhão distribuição geográfica e descobrimos essa espécie de coral que eu coloquei o nome nomeei em homenagem ao maior e o pioneiro das pesquisas de recílio coral do Brasil então ficou Milépora Laborelli em homenagem ao doutor Laborelli que trabalhou aqui divinamente na década de 60 e na década também de 70 e aqui mostrando também outra Milépora mas não essa e Fernando do Noronha projeto de pesquisa a gente só tem atualmente um projeto que é da Rural mesmo a gente está sem verba que é o projeto ambientes que se faz de Pernambuco com diferentes graus de antropização ou seja ambientes que se faz um pouco mais conservados como por exemplo Tamanaré Serrambi com menos impacto ambientais e ambientes extremamente impactados como Gaibu Boa Viagem onde tem ação a troca muito forte aqui a gente traz uma foto a gente mergulhando com um grupo maravilhoso de Fernando Noronha essa aqui é a minha musa recifal Zé Linda Leão ela é a geóloga marinha a que mais produziva e continua produzindo aos 80 e tantos anos não vou falar a idade certa abafa o caso eu a chamo de Marta Rocha Recifal Uau e aqui um grupo de São Paulo de várias regiões do Brasil da Bahia também de Pernambuco mergulhando com a gente nesse projeto de Fernando Noronha onde nós tivemos financiamento por quatro anos do CNPq aqui mostrando o Tamandaré que é uma das regiões que a gente também visita e pesquisa aqui eu vou mostrar depois primeiro eu vou mostrar esse grupo aqui que a gente está vendo que deve ser do paleozoico do laboratório é mais ou menos paleozoico mesmo porque esse grupo foi no primeiro congresso de iniciação científica que nós participamos em bloco porque eu estava aqui de blusa vermelha e os orientandos cerca de 22 anos atrás como eu entrei há 26 anos a gente está apresentando trabalhos lá do lar eu já orientei até o momento 107 laristas a maioria absoluta de graduação alguns de mestrado na Paraíba e alguns de doutorado também na Paraíba na UFPB há 12 anos 12 não é 2 são 12 estamos sem verba de projetos nem do CNPq e de nenhum outro local nenhuma outra fonte de verba para projetos temos sim a gente pede bolsa e consegue bolsa para os alunos de iniciação científica aqui mostrando a espécie montagem cavernosa que a gente trabalha muito com espécies de corais e aqui sim eu trouxe um gráfico que eu adoro mostrar eu mostrei na minha defesa de memorial de titular onde mostra os nossos egressos então os nossos orientandos na época tinha 8% hoje tem mais de 10 porque estava atualizado para 2017 quando eu defendi o memorial de titular já tem 4 anos então na época tinha 8% hoje em dia nós temos graças a Deus cerca de 10% de laristas ex-laristas que são professores de universidades federais inclusive o professor Ralf Cordeiro uma professora maravilhosa da UFPB que é Cristiane Costa que é a maior dos ouxantelos do Brasil aqui mostrando que a gente faz também tardes decifais onde a gente mostra painéis materiais e faz também palestras e aqui mostrando o aquário do lar que nós tínhamos mas deu problema diversas vezes teve aquário durante uns 10 anos e nós desistimos porque é muito gasto e os animais infelizmente morrem só para ter ideia a gente levantou esses animais todos em caibu aqui a gente trouxe também uma foto mostrando que nós também fazemos excursões com os alunos com todas as turmas de alunos de bacharelado e licenciatura nos últimos sei lá mais de 20 anos nós levamos para 5 praias 5 aqui algo fantástico eu recebi uma ex-aluna minha colocou o nome da coleção da Federal de Campina Grande uma coleção didática com o nome coleção didática de invertebrados marinhos colocou professora Fernanda eu fiquei muito honrada há cerca de uns 6 anos aqui a gente produziu já capítulos de livros cerca de 13 capítulos de livros esse é o último que foi do livro de Laborel o legado de Laborel de 2019 temos um pequeno box que fala junto até com o professor Ralf sobre os recifes da cidade de Recife até Olinda aqui mostrando os orientandos recentes Nathanael olha aqui mostrando Nathanael e Jean estão trabalhando com os naufrágios que nós já trabalhamos diversas vezes no passado mas agora voltamos a mais de mil mostrando aqui uma esponja e aqui mostrando um octoporal levantando os ventos de alguns naufrágios aqui mostrando esse grupo lindo de alunos especiais do Lubiensca e a gente apresentando lá para essa turma maravilhosa três anos atrás a gente faz orienta em feiras de ciências dá aula mini aulas mini palestras para escolas aulas pratas para graduação no lar também e aqui mostrando que também a gente vai para eventos internacionais representando o Brasil em vários eventos internacionais de Recife de Coral conseguimos passagem de áreas de corpos internacionais e a gente vai aqui o grupo recente junto com o seu Antônio que é maravilhosa pessoa que ajuda bastante no DB e aqui finalizando meus slides mostrando a vocês que recentemente eu fiz o meu corte doutorado numa universidade chamada Cornell que fica no estado de Nova York e ficamos um ano e três meses e essa era a minha sala essa sala 120 e nós quando chegamos em Cornell nós tivemos o título como é que eu posso dizer o cargo de professor visitante uma coisa muito legal e ficamos lá um ano e três meses trabalhando com genética de coral agora professora Francinelli Torres Barreiro da Conceca ela tem um laboratório de iteoparasitologia ela uniu a parasitologia com os peixes as linhas de pesquisa envolvem claro a iteoparasitologia mas também a parasitologia geral junto com a professora Jacqueline e o projeto de pesquisa da professora Francinelli é copépodos parasitas de peixes marinhos da costa pernambucana a gente está vendo também a professora Francinelli participando de eventos internacionais de copépoda aqui por exemplo na Califórnia então a gente vê que é um grupo que faz muitas coisas diferentes é um laboratório um professor extremamente produtivo é o professor Geraldo Jorge Barbosa de Moura ele fundou o laboratório de estudos herpetológicos e paleoherpetológicos tem lá no LEP esse LEP dele é com H não é sem o H mas a gente vai ver depois a professora Josélia e ele tem duas coleções científicas coleção herpetológica e paleoherpetológica que é do LEP esse laboratório e também tem coleção de erudinhos sem de sugas olha aqui professor Geraldo e seus orientandos são muitos gente ui deixa eu só voltar olha como são muitos olha só Geraldo é muito produtivo mesmo não sei se terem ideia a gente tem olha o total pessoal se a gente for totalizar doutorandos doutorandos 10 mestrando 6 graduandos 12 Jesus na causa muita gente mesmo ele é extremamente produtivo como eu já falei e ele também tem financiamentos além da Rural da FACEP do CNPq da CAPS e do Ministério da Integração suas linhas de pesquisa são conservação de anfíbios e répteis paleoecologia de anfíbios anuros e répteis e também ainda relação do homem com a biodiversidade e a natureza então é muita coisa né gente quais são os projetos de pesquisa do professor Geraldo que são vários bioecologia dos anfíbios e répteis do nordeste do Brasil conservação dos anfíbios e répteis do nordeste do Brasil eu acho que é simbolismo percepção e fenomenologia da relação homem versus herpetofauna então a gente tem aqui fotos belíssimas que o professor Geraldo que fez o slide me enviou né pra apresentar esses animais belíssimos que ele trabalha e só pra gente ter ideia ele construiu esse gráfico né que mostra um pouco da produção e formação de recursos humanos do LEP a gente vê assim números altíssimos artigos publicados em periódicos 149 livros 12 livros já publicados capítulos de livro 71 desde o Marinho Conto por exemplo nós publicamos 17 abafo o caso trabalhos em eventos 160 em congressos né e assim vai monografia 68 e certas fontes de mestrado ele já orientou ou co-orientou 41 teses 21 teses e por doutorado ele já orientou 10 tá gente é muita coisa de profissão científica pra finalizar pro professor Geraldo projetos de extensão ele fez já e faz sempre exposições temáticas para empréstimos a colégios faculdades e universidades então isso existe também a gente empresta material ele empresta materiais répteis e anfíbios para tanto universidades faculdades mas também com escolas colégios e aqui mostrando várias exposições que ele fez vários projetos de extensão de vários tópicos né relações homens animais desvendando a evolução dos animais o misterioso mundo dos animais venenosos e peçonhentos o facinho da zoologia que todo mundo tem a estação ecológica de Itapacurá um laboratório vivo que é um dos locais que ele mais pesquisa que ele mais estuda com seu grupo grandão e anfíbios e répteis ameaçados de Pernambuco também um tema extremamente relevante né gente os animais ameaçados de extensão e ele aqui tem vários vários posters painéis mostrando exatamente esses projetos de extensão que ele realizou e aqui está o laboratório seus orientandos e ele deixou para vocês esse essa página né www aí lembra que é com H né lepe juntinho o frpe ponto o website ponto com barra aí vem de novo lepe com H juntinho o frpe se vocês esquecerem vocês estando estando na página da Rural vocês obviamente tem o e-mail do professor Geraldo escrevem para ele que ele manda obviamente os sites os links o instagram inclusive né gente também o instagram para conhecer também conversar e tirar alguma dúvida no message seria esse aqui lepe com H underline o frpe agora professora tutora do pet que também extremamente produtiva e também como Geraldo orienta em vários cursos de pós de pós graduação professora Jaqueline Bianchi de Oliveira ela tem um laboratório fundou o laboratório de parasitologia também acho que uns 28 anos é muito tempo tem muita história para contar quais são as linhas de pesquisa da professora Jaqueline e o seu grupo todo grandal medicina da conservação e saúde única sanidade de animais silvestres de Pernambuco aqui está o grupo da professora em campo fazendo trabalho de pesquisa no campo e aqui está o grupo da professora Jaqueline no laboratório onde ela realiza seus estudos e aqui também fotos muito legais gente mostrando trabalho de laboratório trabalho no campo né coletando no animal os dados e coletando as amostras aqui no campo no campo também e no laboratório e o logotipo do laboratório é o LAPAR Laboratório de Parastrologia da UFRPE é diagnóstico e controle ah esse projeto é interessante isso que é distinção diagnóstico e controle das geoeumintiases que são os eumintos que estão no solo na terra para ajudar para enterar em escolares da rede pública de ensino de Pernambuco aqui estão os estudantes fazendo desenhos gravuras desses desses parasitos aqui um projeto lindo que é Parastrologia para todos esse projeto de extensão ele visa a Parastrologia chegar a todos simplesmente a todos é uma coisa maravilhosa né gente tanta gente não entende dos parasitas né inclusive de vários aspectos importantes deles né só pensam que é tudo negativo não é bem assim e aqui no laboratório realizando as pesquisas mais uma vez o logo do LAPAR agora na sequência a ordem alfabética professora Josélia Correia ela tem a coordenação compartilhada do LIAR ela tem essa coordenação compartilhada com a professora Ednilza Maranhão que vocês conhecerem agora há pouco que apresentou a área de ensino das ciências né Josélia Correia compartilha com ela essa coordenação do laboratório é um laboratório interdisciplinar daí porque eu laboratório interdisciplinar de anfíbios e répteis as linhas de pesquisa desse laboratório incluem ecologia de crocodilianos biologia e conservação de anfíbios e répteis aqui está o logotipo bem bonito né do laboratório e como pesquisa nós temos crocodilianos aqui está o logo do projeto jacaré aqui está o pessoal em campo olha cá gente cada um deles com jacaré né gente parece brincadeira mas ela é só ah deixa eu voltar para a gente ver olha só cada um está com um filhotinho né tanto professora Josélia eu até esqueci de mostrar tenho que mostrar não posso pular isso aqui mostrar a carinha elas com jacarezinho gente e a Ednilza né incrível e aqui ó pessoal mostrando crocodilianos mostrando serpentes testo Guinness mostrando tanto no campo como no laboratório fazendo medições fazendo trabalhos de morfometria os anfíbios lagartos lagartos mostrando aqui no campo e na coleta do animal e esse projeto muito bonito PP Bio Aves aqui mostrando a captura né para estudar as aves com PP Bio com extensão professora Josélia Corrêa realiza diversas atividades muitas mesmo muitas de verdade em unidades de conservação no PED em Tapacurar em Caetés em Gujaú então aqui a gente tem um pouquinho desse trabalho lindo de extensão e inclusive a gente vai falar serviço mas eu quero falar de extensão esse material esse trabalho aqui essa foto é do Jacaré da Beira Rio que é um grupo que é um bloco de carnaval aqui da Beira Rio do nosso do nosso por acaso apartamento é difícil né prédio e que Josélia faz um trabalho lindo ela leva materiais fantásticos ensina as crianças Josélia e todos os seus orientados né ensina as crianças todos os aspectos fantásticos dos jacaréis os crocodilianos né principalmente os jacaréis tá gente que tem uma quantidade muito grande aqui na Beira Rio aqui mostrando o atendimento a diversas escolas quais são também os serviços que fazem além de extensão os serviços aos setas fazem uma triagem muito boa de jacaréis e serpentes resgate de jacaréis e serpentes no campus da rural é feito também inclusive eles têm até um projeto né serpente no campus o que devo fazer coloca um cartaz e tem escrito bem direitinho o que você deve fazer tá gente então é todo esse trabalho bonito e lindo da professora Josélia e de todo o grupo dela ajudado também coordenado também pela professora Edmilza Maranhão e agora o professor queridinho da zoologia ajuda todo mundo resolve o lugar de todo mundo na tecnologia é uma verdade professor Mauro Melo né gente aqui Mauro de Melo Júnior que tem um laboratório laboratório de ecologia do planto aqui tá o logotipo bem bonito do Leplank e a gente tem várias linhas de pesquisa desse laboratório professor Mauro também está em várias pós-graduações e quais são as linhas de pesquisa que ele trabalha ecologia do zooplanko marinho e também da água doce ecologia de invertebrados associados que ficam nas bromeias ecologia de invertebrados de poças e também de riachos bem interessante e também microplásticos do zooplanko que é uma área fantástica né gente com infelizmente importantíssimo atualmente que os microplásticos atingem toda a cadeia alimentar e aqui mostrando né gente esse trabalho dele lindo aqui do zooplanko fotos que nos mostram fotos que mostram aqui a coleta né do planto quais são os projetos de pesquisa do professor Mauro Melo avaliação da estrutura e mortalidade não predatória do zooplanko em relação com os microplásticos na afacosta dos corais aqui entre Pernambuco e Alagoas a afacosta dos corais mas também trabalha com esse mesmo assunto em abróleos na Bahia que é o nosso primeiro parque nacional marinho um local maravilhoso faz toda essa parte também abróleos e outro projeto de pesquisa que o professor Mauro tem caracterização do zooplanko como um bioindicador do estuário do rio Capibarile então como um grande bioindicador do estuário do rio Capibarile mais uma vez a gente mostra o trabalho de campo aqui feito em abróleos na Bahia e aqui o zooplanko né chiquerrê e projeto de extensão ele tem um projeto de extensão que eu acho maravilhoso belíssimo que é a vida em uma gota d'água porque a gente sabe que uma gotinha de água tem uma quantidade imensa de organismos zooplanktonicos e fitopantônico também mas aí é pra botânica né mas aqui mostrando gente o Leplank o laboratório dele inclusive tem aqui Simone que já é pós-doutoranda né e aqui o projeto de extensão a vida é uma gota d'água inclusive ele faz é coleta de zooplanko e doa pras escolas pras escolas mostrarem a vida que existe realmente naquela gotinha de água a vida do planta né vamos na sequência professora Nicola é eita não sei pronunciar muito bem não é Shell Shell eu não sei pronunciar viz Maria e a nossa supervisora supervisora da ideologia um agafe né gente Nicola Shell do laboratório ela criou o laboratório de etologia teórica e aplicada é o LETA laboratório de ecologia teórica e aplicada aqui está o logotipo aqui está professora Nicola e a sua equipe né que está ajudando colaborando com a professora Nicola com a linha de pesquisa da professora Nicola comportamento animal ela trabalha com mamíferos né gente a estação experimental que a professora mais trabalha é cabaceiras na Paraíba e o animal que ela mais foca são os saguins olha que lindeza gente aqui em cabaceiras na Paraíba aqui mostrando o trabalho de campo da professora Nicola e os projetos esse projeto é testando a capacidade dos primatas selvagens de integrar informações sociais e ecológicas na tomada de decisões ecologia cognitiva forrageamento social e comportamento cooperativo em saguins comuns olha quanta coisa bonita e importante e complexa a ser feito acerca do comportamento de saguins isso é feito lá lá pelo letra da professora Nicola essa esse brotinho aqui é professora Stefani de Lira Pinto ela trabalha ela está nesse laboratório chamado laboratório de invertebrados marinhos a sigla é o LIM e trabalha com duas linhas de pesquisa professora Stefani de Lira Pinto ecologia de ecossistemas fitais ou seja tudo ao redor de fanerógomos marinhos e de algas e ecologia e taxonomia de moluscos marinhos aqui está mostrando uma coleta no ecossistema fital aqui mostrando também coleta pesquisas com o grupo da professora Stefani e professor Marcos Souto Alves que é um querido nosso que se aposentou alguns anos atrás há poucos anos atrás e aqui um molusco marinho fantástico maravilhoso divino né gente e os projetos de pesquisa da professora Stefani seria biodiversidade de moluscos nos recifes areníticos olha aqui um recife arenítico ou seja um banco de arenito recife de arenito do litoral de Pernambuco Brasil e o outro projeto da professora Stefani mais recente né ecologia e sistemática de piquinogônida que é um artrópoda associados ao fital então aqui a gente tem alguns moluscos né aqui um búzio aqui um poliplacófora aqui mostrando um ambiente como um todo os recifes areníticos mostrando aqui ó gente piquinogônida que é um artrópoda chamado vulgarmente aranha do mar aqui o pessoal fazendo coleta né desse material e mostrando também esse ecossistema fital onde eles fazem né pesquisa professor Stefani com seus orientados agora professor Ralf Cordeiro ele também tá no laboratório de invertebrados marinhos o LIM e suas linhas de pesquisa são sistemática e ecologia de corais de mar profundo então Ralf trabalha com corais de profundidade mas também trabalha com corais de recifes rasos corais bioinvasores ele tá trabalhando por exemplo com coral sol com tubastreia levantando alguns naufragios onde tá tendo a ocorrência dos corais chamado coral sol que é bioinvasor e compete com os nossos corais e Ralf também trabalha com aquariofilia marinha no laboratório do Ralf tem um aquário bem bonito bem grandão que ele mesmo montou e uma coisa interessante é porque não deu tempo o Ralf ainda não me enviou mas algo interessantíssimo importante pra falar do professor Ralf é que ele recebeu uma premiação uma honra ao mérito de um site importantíssimo que é o Werns que é justamente pra o marine species pra identificação de espécies marinhas Ralf contribui nesse Worms nesse marine species nesse site com identificação de octocorais de gorgonias então isso foi algo fantástico para a zoologia ficamos todos muito orgulhosos do professor Ralf e agora finalizando é hora da gente fazer uma colocar mais slides assim mais brincalhões só pra mostrar aqui o grupo todo um monte de sorriso de alegria aqui estão professores e aqui mostrando alguns técnicos como o Gilvanneiro como o Cleodon a gente no laboratório onde vocês tem aulas práticas de zoologia um laboratório didático né aqui foi o Geraldo que fez uma selfie do grupo todo do grupo todo não perdão aqui tá faltando obviamente alguns colegas né que não estavam nesse dia e aqui gente umas discussões que nós fizemos melhoras na nossa vida que foi todos os professores praticamente todos da época foram para tapacurar e esse técnico aqui o Paulo ele era o coordenador da estação ecológica de tapacurar infelizmente recentemente alguns anos atrás ele veio a óbito mas a gente quer dizer que deixa uma homenagem muito grande para Paulo lá obviamente que ele está no céu uma homenagem para Paulo e aqui o grupo né todo assim super feliz da vida de estarmos o dia inteiro juntos em tapacurar na reserva maravilhosa da Rural então a gente vai finalizar com fotos da Ruralinda fotos fantásticas do nosso fotógrafo Fernando Azevedo e também foto do nosso prédio que aí eu tirei essa foto acho que sim não me lembro e a gente finaliza agradecendo a vocês atenção falando biopessoal obrigada e zo uau né gente obrigada a todos estou aberta a dúvidas questões que vocês queiram fazer tá gente só precisa dar um esquisinho sim professora pode encerrar a transmissão ali embaixo tem como você encerrar o compartilhamento pronto eu faço pera porque eu sou transmissão para lá embaixo eu tô vendo compartilhar sair do estudo para a tela para a tela para a tela pronto para a tela já tá aqui agora com a gente pronto já tá aí pronto pronto maravilha então vamos para cá agradecemos a professora Fernanda Amaral pela apresentação de toda a área de zoologia né aqui a gente tem uma pergunta da Ranuzia e Gabriela como conseguir estágio em um laboratório de zoologia né aí a gente essa resposta é válida para todos né a gente já tem respondido aqui ao longo do chat procurem os professores tá então lá no site do DB tem o e-mail de todos os professores entrem em contato com os professores que foram apresentados aqui vejam as linhas de pesquisa que vocês têm afinidade e entrem em contato gente não tem nenhum mistério não não é isso Fernanda é isso mesmo com certeza entre em contato pega pega o e-mail uma dica legal para o que eu vou dar para vocês escrevam um e-mail bem atencioso bem educado que aí vocês vão ter muito mais chances do que se vocês escreverem por exemplo oi tudo bom eu quero um estágio viz Maria você por exemplo o que é que é legal você fazer bom dia professor um exemplo bom dia professor Mauro me interessei pela sua área de pesquisa gostaria de saber como é que eu faço para estagiar com o senhor o senhor vai abrir alguma seleção ou o senhor recebe somente com o meu histórico por exemplo aí você começa muito obrigada desde já atenciosamente ranúzia perfeito agradeço então a participação da professora Fernanda estendemos o nosso agradecimento também a todos os professores da área de zoologia que compartilharam aqui as suas linhas de pesquisa suas produções para que o público em geral possa conhecer um pouco um pouquinho isso é só um pouquinho o que a gente tem feito em relação ao nosso departamento de biologia a pesquisa no nosso departamento de biologia agradecemos aqui a participação de todo o público que tem nos acompanhado e eu quero deixar somente alguns avisos finais muitos têm perguntado como eu faço para integrar a um projeto como eu faço para integrar um grupo de pesquisa no departamento como eu faço para fazer pesquisa não apenas os professores eles têm claro os professores têm esse protagonismo nós criamos os projetos de pesquisa mas os alunos eles também têm oportunidade de serem protagonistas em várias ações hoje nós temos institucionalmente oficializado no departamento de biologia a possibilidade de criação de startups a possibilidade da criação de ligas acadêmicas de grupos de estudo então essas ações elas são sim de fato aspectos pioneiros em que os alunos eles podem ser os sujeitos iniciantes de todos esses processos tá então se você deseja se você tem um grupo de colegas que tem um interesse em comum que gostam de trabalhar por exemplo em educação ambiental que querem trabalhar resolvendo problemáticas né em que as ciências biológicas podem ajudar na resolução desses problemas em determinadas comunidades sejam agentes ativos nesse sentido né organizem-se enquanto grupo estudantil iniciem a criação de ligas acadêmicas iniciem a criação de empresas júnias iniciem a criação de startups a gente sempre vai ter um professor orientador um professor colaborador mas nessas três né nessas três vertentes os estudantes sim eles são grupos ativos eles são aqueles que vão iniciar né que vão iniciar todo esse processo então no site do departamento de biologia db.frp.br vocês também vão encontrar na aba documentos todas as instruções para a construção né de ligas acadêmicas de empresas júniors então todas as orientações que vocês precisam podem entrar em contato também através dos nossos e-mails institucionais mas esse é um recado que eu gostaria de deixar aqui no final do nosso evento né se organizem vivenciem a experiência a pesquisa se faz de diversas formas e como o professor Marcelo na sua na abertura do evento a universidade né especialmente a rural na sua gestão ela tem focado especialmente nesse aspecto resolução de problemas reais toda pesquisa brasileira de fato de um modo ou de outro ela tem essa esse intuito ela tem essa contribuição né de trazer realmente a qualidade de vida o protagonismo o desenvolvimento científico e tecnológico de toda uma sociedade mas a gente não pode cada vez mais é necessário intensificar o nosso olhar exatamente para isso para trazer essa melhoria da qualidade de vida para trazer a resolução de problemas reais que estão tão perto de nós e muitas vezes a gente não tem atuado nesse sentido então você que é estudante da UFRPE você que é aluno de graduação de pós-graduação se articulem se juntem e vamos fazer o departamento de biologia trazer cada vez mais contribuições de excelência contribuições de qualidade para a nossa população tem mais alguém na sala comigo Vitor para a gente fazer esse encerramento tem a Ieda tem o Marco mas Vitor eu queria que você aparecesse junto para falar um pouquinho exatamente sobre a proposta que em breve a gente vai começar a fazer a divulgação maciça que é a criação de uma liga acadêmica essa liga acadêmica ela foi proposta mês passado quando a gente fez a primeira semana do Meio Ambiente e Sustentabilidade da UFRPE e nós propusemos um desafio para você estudante da UFRPE e exatamente constituir essa liga acadêmica da sustentabilidade que esse é um dos grandes cenários em que a universidade quer atuar fala Vitor então gente para quem não me conhece eu sou o Vitor eu sou o presidente da Startup Recíclicos a Startup Recíclicos é uma startup de gerenciamento de resíduos sólidos que já está institucionalizada com o Departamento de Biologia então já faz parte do Departamento de Biologia e com a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional a Pró-Plan e a gente também faz parte da Coordenadoria de Sustentabilidade da Universidade Federal Rural de Pernambuco então a Startup ela está atuando atualmente ela atua dentro da universidade na potencialização do plano de gerenciamento de resíduos sólidos e no plano de gerenciamento sustentável da universidade e com isso junto a Pró-Plan e o Departamento de Biologia a gente pensou em dar esse pontapé inicial essa provocação inicial para vocês para a criação da Liga Acadêmica da Sustentabilidade para que a gente possa ter esse braço dos alunos da universidade junto com a gente trazendo soluções para dentro da nossa universidade trazendo eventos capacitações e diversas outras coisas então quem tiver curiosidade vai no site do Departamento de Biologia vê lá o documento que explica todo o formato de uma Liga Acadêmica e logo logo a gente vai estar dando início às inscrições para você fazer parte do time inicial vamos dizer assim o time inicial dessa Liga que juntos vocês vão escolher convidar qual professor vai orientar vocês vocês vão desenvolver projetos desenvolver eventos desenvolver várias outras coisas e vocês vão estar junto com a direção da universidade junto com o Departamento de Biologia junto com a coordenação de sustentabilidade pensando e trazendo a visão dos alunos trazendo problemáticas dos alunos para a gente para a gente poder criar uma cadeia comunicativa melhor dentro da universidade se comunicar com todos os cursos inicialmente as pessoas que vão se inscrever tem que ser alunos do Departamento de Biologia tanto licenciadora como bacharelado porém após a criação da Liga pessoas de qualquer outro alunos de qualquer outro curso da Rural podem se inscrever e devem na verdade se inscrever porque nós queremos visões de outros de outros cursos outras visões outras experiências outras skills vamos dizer assim e é muito importante essa conexão dentro da universidade porque nós temos uma universidade enorme temos diversos pesquisadores incríveis diversos estudantes incríveis e falta um pouco de comunicação entre os departamentos entre os estudantes entre os cursos então vamos se juntar para criar isso aos poucos e é isso Perfeito exatamente então se preparem se organizem vamos lá contamos com a participação de todos vocês faça a palavra então para os meus amigos aqui Marco Ieda eu gostaria de agradecer novamente a participação de todos agradecer imensamente a todos os palestrantes que trouxeram um pouco mostraram as pessoas que fazem ciência os espaços onde essa ciência é feita no nosso departamento e além do espaço do nosso departamento de biologia trouxeram também um pouco da história que às vezes a gente não conhece então obrigada por compartilhar todas essas experiências e vivências gostaria de pedir desculpa por qualquer problema que tenha ocorrido mas enfim a gente quis fazer um evento curto mas que fosse representativo do nosso departamento então só queria agradecer seu áudio Marco ativa o teu áudio Oi eu queria externar a satisfação que eu tive de poder participar dessa comissão além das pessoas maravilhosas de lidar a gente compartilha tudo de uma forma muito sabia a gente acaba aprendendo muito e vendo muito mais do que a gente imagina mesmo a gente sendo da biologia a gente acaba não tendo a dimensão do que cada área vem proporcionando cada professor cada técnico vem e vem e os estudantes também que vem desenvolvendo dentro de suas respectivas áreas então é muito interessante eu tenho certeza que quem participou adorou e viu o quão o departamento de biologia é dinâmico isso é um aprendizado para todos nós não só para os alunos mas para todos que compõem o departamento de biologia então a comissão está de parabéns o departamento com a professora Elisângela está de parabéns demais até a gente vê o quão ela é determinada empenhada em tentar tornar esse departamento cada vez mais dinâmico e levar a toda a comunidade o que o que é desenvolvido no departamento então estou super feliz com tudo isso e agradeço demais a oportunidade que me deram de poder participar junto com vocês desse evento graças então para encerrar nossa gratidão nossa homenagem nossos parabéns nossas felicitações a todos os pesquisadores e pesquisadoras que fazem ciência no Brasil que superam a cada dia os limites as imposições as dificuldades as barreiras mas exatamente isso a gente não para e é para você que a gente deixa uma salva de palmas parabéns a todos e é uma salva de palmas e é uma salva de palmas e é uma salva de palmas